Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, deputado. Já agradecendo a presença, o seminário de hoje é um desdobramento dos trabalhos da comissão especial destinada na Câmara dos Deputados a apreciar previamente a reforma administrativa proposta de projeto de emenda constitucional número 32. Esse seminário está sendo realizado igualmente em várias outras unidades da Federação. Aqui no Rio de Janeiro, coube a minha iniciativa, mas essa iniciativa é compartilhada com todos os deputados federais do Estado do Rio de Janeiro, especialmente os membros da comissão. Nós vamos organizar a nossa audiência pública da seguinte forma. Nós vamos formando mesas sucessivas para que todos os participantes, que nós organizamos hoje de manhã presencial, na parte da tarde, só por videoconferência. aliás, me recuso a chamar de live, mas videoconferência. Então, aqueles que forem... E eu vou formar a mesa, peço isso, em função da minha preocupação com, eu digo assim, com as agendas. Quem exerce mandato tem uma vida completamente atormentada. O presidente da Associação dos Magistrados, que está aqui presente, doutor Filipe Gonçalves, que eu já chamo para a mesa. Aqui já, compondo a mesa. A minha direita, olha aí, o que é uma mensagem, deputada Marta Rocha, a minha esquerda, deputado Valdeque Carneiro, e mais à esquerda ainda, a deputada enfermeira Regiane. Como os presentes todos vão ter a oportunidade de usar a palavra, eu já faço uma solicitação, que é o que eu chamo o poder de síntese. Quero fazer um registro. Os seminários têm sido organizados e contando com uma participação menor daqueles que apoiam, aqueles que defendem a PEC. Os seminários vão se transformando... Vou chamar o deputado Flávio Ferafini aqui para a mesa também. Vou dar uma cadeira. Os seminários vão gerando a impressão de que representam atos de resistência à emenda constitucional, à reforma administrativa. E eu, a priori, tendo alguns convidados já presentes, que na parte da manhã vai ser sempre presencial, eu preciso saber se tem um ou outro presente que está numa posição de defesa da PEC. Porque o seminário e a responsabilidade que tem a Câmara dos Deputados, a Câmara é plural, eu recebi recomendação do presidente da comissão de, na presença de representantes de qualquer entidade ou parlamentar que tem uma posição de defesa da PEC, também dar igual oportunidade para o contraditório. E eu tenho muita preocupação, porque eu tenho me dedicado, junto com outros parlamentares, outros companheiros, e com vários representantes de entidade, uma posição contrária à PEC. Mas, assumindo aqui a presidência, eu tenho que cuidar para representar o papel que vem cumprindo e que é dever da Câmara dos Deputados. Então, agradeço a presença de todos. Então, na medida em que a primeira mesa formada, os presentes se manifestarem, eu formo uma outra mesa. Não quis considerar o plenário todo como uma espécie de mesa redonda, o objetivo de dar uma demonstração de igualdade na participação. Então, eu só cuidei de trazer os parlamentares. E o doutor Felipe Gonçalves, presidente da MAERJ, para, eu digo assim, para a abertura. Mas não quero, de antemão, que qualquer dos presentes entenda que isto é uma tentativa de demonstrar que existe, até vou usar uma linguagem militar, um escalão superior, nada disso. Aqui, o debate é em condições de igualdade. Então, eu não sei dos parlamentares quem poderia iniciar com o uso da palavra. Deputado Valdeque Carneiro, previde uma frente parlamentar estadual, que é uma frente parlamentar estadual de enfrentamento da PEC. Tem feito importantes encontros, atos públicos, mobilizando também os municípios. Eu fiz uma certa questão de, na audiência de hoje, trazer mais representantes dos estados do que de servidores de entidades federais, porque as entidades federais têm tido a oportunidade de participar dos debates na Câmara dos Deputados, mais do que os estaduais e municipais. Como seminária no Estado do Rio de Janeiro, o objetivo é exatamente esse, mobilizar a participação de servidores do Estado e dos municípios. Então, eu vou tomar a liberdade, então, de passar primeiro a palavra para o deputado Valdeque Carneiro, e quando eu for passando a palavra, eu vou me referindo a cada um dos presentes. Como já fez várias, deputado Valdeque Carneiro, e mais quero pedir, eu tenho uma preocupação muito grande em limitar o tempo. Mas, nós temos agora, na parte da manhã, são 40 para 3 horas. Então, dá uma média de 4, 4 minutos e meio, no máximo 5, para cada um. Então, eu peço, eu peço que exercitem o poder de síntese, e digo para enferrar, que eu, há muitos anos atrás, e eu me sinto, assim, castigado por conhecer essa expressão, diz assim, o que distingue o sábio do bem ócio é o poder de síntese. E nós, parlamentares, temos que nos preparar para evitar qualquer tipo de confusão pejorativa, que nós sempre falamos muito. Então, deputado Valdeque Carneiro, por favor. Bem, bom dia a todas, a todos, todos que nos assistem, ou que participam remotamente, e também os que estão aqui no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero cumprimentar o deputado federal Paulo Ramos, que representa aqui a comissão especial, que na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, foi constituída para se debruçar sobre essa proposta de emenda constitucional à PEC 32, e o Paulo Ramos, hoje, preside os trabalhos que, no fundo, são uma audiência pública, né, os trabalhos são sintetizados em uma audiência pública da comissão especial. Quero cumprimentar meus colegas e minhas colegas do Parlamento Estadual, deputada Marta Rocha, deputada enfermeira Regiane, deputado Flávio Serafini, e também o presidente da Associação dos Magistrados, aqui presente conosco, à mesa. Eu quero, em primeiro lugar, saudar, de maneira muito enfática também, várias representações do Serviço Público Estadual aqui presentes, né, na impossibilidade de citar uma a uma, né, são todas muito importantes. Eu faço uma menção a todas elas através do Fórum de Servidores Públicos do Estado do Janeiro, o FOSPERJ, que reúne vários sindicatos, várias categorias, e tem cumprido um papel, a meu ver, muito substantivo, protagonista no debate sobre a situação do serviço público no Estado, e mais amplamente, né, sobre a situação do Estado brasileiro na esfera do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero aqui isso cumprimentar e saudar. Quero fazer menção também ao que disse o deputado Paulo Ramos, de fato, seja em função da PEC 32, e seja em função do novo regime de recuperação fiscal, ao qual o Estado do Rio de Janeiro vai aderir, né, pretende aderir, já teve seu pedido de adesão, inclusive aceito em junho, e tem um prazo, como nós sabemos, de 180 dias, desde então, 4 de junho, para apresentar o seu plano de adesão a esse regime, que é um regime de 10 anos, e é um regime que traz também uma série de condicionalidades e exigências que afetam drasticamente o serviço público estadual. Em função dessas duas agendas, nós tivemos a iniciativa coletiva de instituir no Rio de Janeiro uma frente parlamentar mista em defesa do serviço público, porque mista, porque envolve parlamentares da Assembleia Legislativa, envolve vereadores e vereadoras de câmaras municipais, e envolve também membros do Congresso Nacional. Aqui, à mesa, inclusive, estão deputados e deputadas que participaram, inclusive da fundação, do ato de instalação da frente, e que a frente vem promovendo debates, como disse Paulo Ramos, sobre essas temáticas que estamos aqui a enfrentar na mesa de hoje. Mas a frente não atua sozinha, isso é uma frente que atua para e passo com o FOSPERT. Na verdade, todas as agendas da frente parlamentar mista em defesa do serviço público aqui no Rio de Janeiro têm sido não só realizadas, mas concebidas em diálogo estreito com o Fórum de Servidores. Eu quero, portanto, ressaltar e agradecer a parceria indispensável, sem a qual esse trabalho não estaria em andamento. Ora, pessoal, especificamente, Paulo, sobre a PEC 32, que se apresenta como uma reforma administrativa, eu quero, de saída, contestar esta maneira de apresentar a PEC 32, porque não é uma mera reforma administrativa. O que se propõe com a PEC 32, na minha opinião, é uma profunda mudança na Constituição Federal, com o fito de desestruturar de maneira drástica o Estado brasileiro, no seu papel de prestador, provedor de serviços públicos gratuitos e universais a toda a população. Eu quero aqui lembrar que o pacto social celebrado quando da Constituição de 88, quando de sua promulgação em 5 de outubro de 88, ela produziu, esse pacto produziu, na verdade, um esforço, representou um esforço para que instituíssemos uma sociedade marcada por garantias, por liberdades e por direitos. Decorrente do processo constituinte da Constituição de 88, nós temos alguns elementos cruciais, por exemplo, o sistema único de saúde, por exemplo, o regime jurídico único dos servidores públicos. Tudo isso, todos esses filhotes, entre aspas, decorrem dessa pactuação que a sociedade brasileira estabeleceu, depois de 21 anos de arbítrio, de maneira a estabelecer um Estado social, um Estado garantidor de direitos para o conjunto da população, e notadamente para aqueles segmentos e aqueles extratos que dependem diretamente da prestação de serviços públicos para a sua sobrevivência cotidiana. Nós estamos falando de serviços públicos essenciais, como a educação, a saúde, a habitação, a assistência social, a segurança pública, enfim, então é disso que se trata. E esta PEC não é uma mera reforma administrativa, porque a reforma administrativa, Flávio, em linhas gerais, é você redesenhar o organograma do Estado, é fundir ministérios, é pegar uma secretaria que está vinculada ao ministério e vinculá-la a outra, criar um órgão novo. Não se trata disso. Aqui é uma avenida de possibilidades para que o Estado brasileiro seja privatizado, privatizado em suas funções essenciais. E com base, deputada Marta Rocha, em falsos pressupostos, em falsas afirmações, que são, aliás, muito conhecidas de todos nós. Os processos de privatização que nós conhecemos da experiência brasileira são todos eles fundamentados por afirmações, como, por exemplo, combate à corrupção, enfrentamento a privilégios, maior agilidade do Estado, enfim, tudo mais, redução do gasto público. Eu tenho aqui algumas informações que eu quero aqui compartilhar. Primeiro que a PEC 32, se for aprovada do jeito que está proposta, ela não ajuda em nada a enfrentar a corrupção do Estado, ao contrário, ao contrário, porque vai permitir que servidores sejam vinculados ao Estado brasileiro, nas suas diferentes esferas, por meio de vínculos extremamente precários e comandados por interesses políticos de grupos, de esquemas, de setores que estejam momentaneamente no governo. O que impede isso e dá ao servidor público autonomia, até para se posicionar, contra dirigentes, inclusive, quando for o caso. Aliás, aconteceu recentemente, aconteceu recentemente na CPI da Covid-19 no Senado, quando um servidor público de carreira, concursado, estável, na sequência do seu plano de cargos, esteve na CPI prestando depoimento, que ele jamais faria, que ele jamais faria se tivesse um vínculo precário e pudesse, a qualquer tempo, a qualquer tempo, ser desligado do serviço público, por ter contrariado, por ter divergido, por ter fustigado o seu chefe imediato ou o grupo político que o indicou. Então, o primeiro elemento para desmontar é esse. Outro elemento muito comum é falar sobre é falar sobre aumento, inchaço da máquina pública com servidores. Os dados não mostram isso. Os dados não mostram isso. Por exemplo, eu quero aqui trazer um dado, entre outros dados, que me parecem importantes. Na Lei Orçamentária Anual de 2021, a Lei Federal, mais de 50% do orçamento ali programado, 54%, o que se refere mais ou menos a 2,2 trilhões de reais, dizem respeito a pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Então, assim, o grande inchaço da máquina pública, o grande inchaço no orçamento público federal, não tem a ver com servidor público, que, aliás, inclusive, tem números que vêm mostrando, tem números que vêm mostrando à redução do número de servidores do Brasil. Por exemplo, segundo o Ministério do Planejamento, dados oficiais, boletim estatístico de pessoal e informações organizacionais do Ministério do Planejamento, deputado enfermeira Regiane, de 91 a 2015, quando os 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 dirigentes, os representantes e as séculas do Banco Mundial afirmam ter havido no Brasil um inchaço da máquina pública de servidores, de 91 a 2015, a população brasileira cresceu 35% e o aumento do número de servidores, Flávio, foi de apenas 8%. Num período mais recente, de 2016 a 2020, quem revela isso é o painel estatístico de pessoal do próprio governo federal, eu estou me baseando aqui em bases de dados do governo federal, de uma entidade sindical, do governo federal. Esse painel revela, deputada Marta Rocha, que de 16 a 2020, enquanto a população brasileira cresceu 3%, o número de servidores públicos sofreu uma redução de 4%. Então não é verdadeiro, a gente tem que criar aquela série só que não, série só que não, não é bem assim, porque uma quantidade de dados e informações são repetidos à exaustão, como se fossem verdades, mas não resistem ao enfrentamento empírico, com base em dados e informações oficiais, oficiais. por exemplo, deputado Paulo Ramos, eu vou aqui continuar, já terminando, terminando minha exposição, sobre gasto público excessivo com servidores. Olha, de 95 a 2015, portanto, esse intervalo de 20 anos, o Brasil produziu um superávit primário superior a um trilhão de reais, o que quer dizer, gastou menos do que arrecadou, isso é superávit primário, o conceito é esse. Ora, só no ano, só no ano de 2021, como eu disse aqui, serão mais de, mais de dois trilhões de reais para juros e amortizações da dívida. Então, assim, o que a gente está enfrentando aqui? A gente está enfrentando uma luta sobre a concepção do Estado. Qual é o papel do Estado brasileiro que a gente quer manter na Constituição Federal? A gente quer manter um Estado que seja provedor de direitos, seja garantidor da cidadania, seja garantidor de políticas que sustentam serviços e que garantem os direitos da população, que é disso que se trata. O grande prejudicado com a PEC 32, se aprovada nesses termos, não é apenas assim, nós estamos tratando de um debate meramente corporativo, embora as pautas corporativas tenham a maior importância, a maior importância, mas o grande prejudicado é a própria população brasileira, Paulo Ramos, que vai ser, pouco a pouco, sim, desprovida do direito de ter serviços públicos prestados por servidores, concursados, portanto, qualificados, com essa qualificação atestada pelo concurso, com formação adequada às funções públicas que desempenham, aliás, o próprio conceito de função pública se tenta suprimir com a PEC 32, se some com o conceito de função pública, para que o Estado possa avançar em processos amplos de privatização e de terceirização. Pessoal, quais são as experiências recentes, inclusive, que nós temos com a privatização de serviços públicos essenciais? O que aconteceu no Amapá, recentemente, no apagão da energia elétrica? Quem foi chamado a resolver? Quem foi chamado a socorrer? Quem foi chamado a criar as condições de retomada da prestação de energia elétrica no Amapá? Foi o Estado brasileiro que foi o serviço público. E assim sucessivamente. Aqui no Rio de Janeiro, em 98, houve a privatização do transporte aquaviário. Quem é o maior investidor desde então do transporte aquaviário para a compra de embarcações? Enfim, é o Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito importante a gente entender o que está em jogo e ter capacidade de enfrentar essas falsas mentiras. Tem um livro italiano que eu gosto muito, no campo da educação, o Flávio deve conhecer, e Dambino Budiardo, o menino mentiroso. Várias histórias que são contadas sobre aparelho escolar, sobre o modo de produção capitalista, que são desmontadas pelos dados, pelos gráficos, pelas tabelas, pela análise histórica. Então, eu quero aqui dizer o seguinte, esse seminário é muito importante para que a gente possa entender de fato do que nós estamos tratando. Não se trata de uma mera reforma administrativa. Não se trata disso. Se trata de uma agenda de desmonte do Estado brasileiro que se coaduna com o projeto de desnacionalização da economia, com o projeto de abertura de mão completa de um projeto de desenvolvimento soberano. É o Estado brasileiro se apequenando, sumindo. Paulo Ramos gosta de usar uma expressão. E eu quero aqui repeti-la citando a fonte. Não se trata de um projeto de Estado mínimo. É praticamente um projeto de Estado algum, de Estado nenhum. E as relações sociais, as relações trabalhistas, a prestação de serviços públicos, passaram a ser todas elas mediadas, dirigidas, administradas pelo setor privado. Lembrando, e aí concluo, lembrando que o setor privado visa o quê? Visa acumulação de capital, é natural, o lucro. Qual é a nossa experiência, deputado Infermeira Ejane? Talvez aqui nesta mesa a senhora esteja melhor colocada para falar sobre isso. Qual o corolário, qual o resultado das terceirizações no sistema público de saúde do Rio de Janeiro? Qual o resultado efetivo para a população que depende desse direito essencial, deputada Marta Rocha que predia a Comissão de Saúde, das organizações sociais dirigindo hospitais públicos do Rio de Janeiro? Qual é o resultado? Alguém aqui tem dúvida? Não é à toa que a Assembleia já aprovou uma lei para suprimir as OEDs, para suprimir as OEDs, se salvo engano, a partir de 2023, 2024, eu acho, salvo engano, algo assim. Então, eu queria chamar a atenção do que nós estamos tratando efetivamente, com base em falsos pressupostos, com base em falsas afirmações, o que se pretende é dar sequência ao projeto que está em curso. E não há surpresa, o presidente da República, na campanha eleitoral, e desde então, fala claramente de destruição de um projeto. Ele está na sua linha, ele está na sua diretriz, ele é coerente com a sua diretriz de destruição de um projeto nacional e é o que trata especificamente a PEC 32, destruir o Estado brasileiro numa vertente essencial, que é o papel do Estado na prestação de serviços públicos, repito, gratuitos, universais, ao alcance da população e, sobretudo, daqueles segmentos que dependem no cotidiano desses serviços para garantir as suas próprias existências. Portanto, deputado Paulo Randa, eu queria aqui fazer de maneira apertada, sumar um pouco rápida essas considerações e espero que a gente possa, no acúmulo dessas audiências públicas, fazer com que a Câmara dos Deputados forme uma maioria no sentido de conter mais esse ataque à Constituição Brasileira, mais esse ataque ao primado dos direitos e da cidadania no Brasil contemporâneo. Obrigado. Obrigado, deputado Valdeque Carneiro. Eu vou imediatamente passar a palavra à deputada Marta Rocha, que, na Assembleia Legislativa, previde a Comissão de Saúde. Bom dia a todas e todos. Eu quero, inicialmente, saudar aqui o deputado Paulo Ramos, que preside essa audiência e pega a sua iniciativa de trazer esse debate como representante da Comissão Especial que trata da PEC 32, trazer esse debate para o nosso Estado. Quero cumprimentar aqui a deputada enfermeira Regiane, deputado Valdeque, deputado Flávio Serafini, doutor Felipe, que preside a MAERJ, e cumprimentar também o FOSPERJ, que eu ostento aqui com grande alegria e orgulho de estar ao lado do Fórum Permanente dos Servidores Públicos. Mas quero me permitir a fazer um cumprimento individual em nome dele e cumprimentar todos os presentes, que é o arido, sim, de água, por toda a luta que essa casa travou na tentativa de impedir a privatização da CEDAR, imaginando sempre que água é vida e que, muito em breve, nós vamos verificar o resultado dessa decisão desastrosa da venda, da privatização da CEDAR. Eu quero te dizer, deputado Paulo Ramos, meu companheiro do PDT, que, em muitos momentos de debate nessa casa, eu sempre digo que você faz falta no nosso plenário. Mas hoje, quando eu vejo os desafios do Estado brasileiro, eu acho que, em boa hora, você retornou à Câmara dos Deputados, você que foi, no momento, lá atrás, como bem disse aqui, o deputado Valdeque Carneiro, um deputado constituinte que atuou de uma forma muito efetiva na criação desse Estado cidadão, vamos lembrar aqui, da nossa Constituição cidadã. E, quando eu fico pensando nos sinais que a vida dá, não é por acaso que nós estamos vivenciando esse momento. não apenas porque, em um pleito eleitoral ou em um programa de governo, se é que a gente pode dizer que houve apresentação de um programa de governo, alguém indicou o seu pensamento. É muito mais do que isso. Não é aceitável que um ministro da Economia, numa reunião ministerial, diga já preparei uma granada para o bolso do inimigo, quando se refere à reforma administrativa. Isso não é por acaso. Isso é uma visão do Estado. Isso é um desejo deliberado de reduzir o Estado a nada. Eu digo sempre em plenário, nos grandes debates, que também vamos estar travando aqui. Não é à toa que temos o FOSPERG, não é à toa que temos a frente mista de proteção ao serviço público. e isso não é apenas um desejo de uma nova formatação do Estado. Isso é um desejo para a destruição dos alicerces de um Estado que seja pautado na cidadania, que tenha como ótica o enfrentamento às desigualdades sociais, de um Estado soberano. Porque Estado, governo, não é para ter lucro. governo é para vencer as desigualdades sociais. Então, o que quando nós, eu não vou aqui entrar no DTAG da PEC, porque acho, deputado Paulo Ramos, que é muito importante ouvir os servidores. Eu sou servidora pública de carreira. Eu tenho muito orgulho de ter traçado a minha vida profissional no serviço público. Quem tem dúvidas da importância do serviço público, se lembre agora de dois momentos. As denúncias a respeito dos desvios ocorridos no governo federal foram feitas por dois servidores públicos. Na vacina foi um servidor público e na ofensa e na destruição do meio ambiente, que custará muito ao Brasil, inclusive em termos econômicos, também foi feita por um servidor público. Então, na verdade, nós estamos, deputado Paulo Ramos, não apenas nos deparando com a destruição de um Estado soberano e autônomo, muito mais do que isso. Nós estamos, nós teremos que enfrentar uma guerra de narrativas. É para isso, e é por isso que eu chamo a atenção dos servidores. O nosso enfrentamento, a nossa batalha, é muito mais do que impedir a privatização do serviço público, é muito mais do que impedir a violação de direitos e garantias individuais desses servidores, é muito mais do que destruir as diretrizes determinadas na Constituição de 88. Nós temos uma guerra de narrativa, onde os servidores públicos aos servidores públicos é imputada a responsabilidade pela precariedade das políticas públicas. Então, essa precariedade surge porque ela não tem uma estrutura de sustentação, ela não tem planejamento. Vamos aí pensar o número de ministérios e os números de secretarias que estão povoados e povoadas não com servidores públicos, mas pela designação dos cargos políticos. E o que a gente vê na PEC nesse momento é exatamente a inviabilidade de um serviço público de qualidade, com eficiência e com respeito aos direitos e garantias individuais. Então, eu quero me despedir aqui, fazendo, mais uma vez, a minha declaração de apoio incondicional ao serviço público e chamando todos os servidores, como bem já foi dito aqui, porque temos também um grande enfrentamento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro após a adesão ao regime de recuperação fiscal. Nós já vimos esse filme, nós assistimos esse filme em 2017. E temos que estar preparados, unidos para garantir e preservar os direitos e garantias dos trabalhadores que atuam no serviço público. Então, obrigada, deputado Paulo Ramos, pela sua iniciativa de trazer esse debate para essa casa. E eu coloco, me coloco individualmente através do meu mandato em defesa do serviço público. Muito obrigada, um bom dia de trabalho para todas e todos. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Vou fazer uma observação muito rápida antes de passar a palavra para o próximo participante. A mensagem do governo tratava apenas de servidores do Poder Executivo, mas já há emenda tramitando que incorpora que incorpora os demais poderes, além do Ministério Público e Defensoria Pública. E isto está sendo visto na Câmara dos Deputados, pelo menos como sendo algo que promove a igualdade. Todos serem tratados do mesmo jeito, excluídas as forças armadas. em havendo um debate que se aprofunda sobre as carreiras de Estado. De qualquer maneira, eu vou passar, então, a palavra ao magistrado, doutor Felipe Gonçalves, presidente da Amaerje, que é para trazer um outro foco do debate, permitindo aos demais deputados que possam também abordar esse tema, já que o meu objetivo aqui, presidindo, é ser uma espécie de provocador, provocador do debate. Então, doutor Felipe Gonçalves, por favor, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, já antecipadamente, agradeceram. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa, deputado federal Paulo Ramos, deputada estadual Marta Rocha, deputado estadual Aldeque Carneiro, deputada enfermeira Jane, e deputado do Flávio Serafim. Serei bem objetivo, talvez nem utilize os quatro minutos e meio. A situação posta aqui é de fácil entendimento. Querem sucatear o serviço público, sob o pretexto de que a máquina se encontra inchada, ao contrário. Falo pelo que observo na minha realidade no Tribunal de Justiça. Sou maestrado, sou juiz de direito, titular da segunda vara criminal de Belfort Rocha, afastado para exercer o mandato classista. Mas o que eu observo na minha casa, no Poder Judiciário, muito por conta também da crise financeira que passa o Estado, é que, ao contrário do inchaço, temos uma desidratação do serviço público. Na minha casa, são cerca de 14 mil servidores. Estamos em déficit de cerca de 5 mil servidores. Trabalhamos no limite das nossas forças. na nossa casa, são cerca de, deveriam ser cerca de mil magistrados. Hoje, temos cerca de 830, um déficit que chega a quase 200 magistrados. Ou seja, cadê o inchaço da máquina pública? Cadê o inchaço da máquina pública? Ele não existe. Nós vivemos um Estado de direito, um Estado social de direito. Nós devemos prestar à população serviços públicos. A arrecadação de gastos deve se traduzir em bem-estar comum. Essa ideia de que o Estado liberal, meramente liberal, tem que reinar, é completamente equivocada. Tem que ter um Estado liberal, mas, ao mesmo tempo, É preciso ter equilíbrio de forças. Agora, vejamos o que que a PEC 32 pode nos trazer. Temos na União 90 mil cargos de livre-nomiação. 90 mil cargos de livre-nomiação. 70 mil cargos desses 90 mil cargos de livre-nomiação, 70 mil cargos são em confiança, ou seja, são ocupados pelos próprios servidores públicos. 20 mil cargos em comissão, mas desses 20 mil cargos em comissão, 14 mil devem ser ocupados por servidores. Temos, então, 6 mil cargos extra-quadro. Imaginemos, deputada Marta Rocha, que, se essa PEC passar, dos 90 mil cargos, hoje, 84 mil são ocupados por servidores, dos 90 mil cargos, os 90 mil cargos poderão ser ocupados extra-quadro. Cadê o serviço público? Cadê a preparação técnica? Cadê o esforço de milhares e milhares de servidores que se preparam durante anos para exercer as funções que ocupam? Todo mundo sabe a dificuldade que é fazer um concurso público. Muitas pessoas dedicam boa parte da sua vida para a prestação de serviços de concurso público. É muito difícil, é necessário muita preparação. É necessário que o Estado tenha cargos técnicos, não podemos admitir a precarização do Estado. Bem, com isso e agradecendo a oitiva qualificada dos senhores, eu despeço e dando um bom dia a todos. Dendo rapidamente que faz parte do foco central do nosso debate, que a Constituição de 88 estabeleceu concurso público estatuto, plano de cargos, carreira e salários, estabilidade, sindicalização e a greve. É isso que eles querem adulterar. Então, deputada enfermeira Regiane, que na Assembleia Legislativa previde a comissão da mulher e se existe parcela da sociedade no serviço público, que vai tratar cada mais contundentemente com essa reforma, são as mulheres. Então, deputada enfermeira Regiane, por favor. Bom dia a todos e todas. Queria inicialmente também cumprimentar e saudar o presidente desse evento, deputado Paulo Ramos, nossos representantes na Câmara Federal, e que muito nos orgulha de estar ali nos representando e também nos dando a oportunidade de aprender mais um pouco. Paulo foi deputado constituinte e com certeza tem muita experiência para tratar aqui conosco. Queria também saudar os demais deputados, deputado Flávio Serafini, deputado Valdeck, deputada Marta Rocha e cumprimentar o doutor Felipe Gonçalves, presidente da Associação dos Magistrados e a todos que estão aqui nesse momento para a gente debater sobre a questão da PEC. Eu trago, Paulo, que nós estamos num país que é um país capitalista. Nós não estamos vivendo num país socialista, nós vivemos num país capitalista onde a sua economia é uma economia neoliberal. E quando a gente aprovou a constituinte, foi um avanço para toda a classe trabalhadora. Mas os ataques que a gente sofre não vêm somente do governo Bolsonaro, ele vem de vários governos. O ataque à classe trabalhadora, ela vem de todas as formas. Então, nós estamos vivendo num mundo de disputa. E essa disputa se faz com todas as reformas, a retirada de direitos que está sendo posta para os trabalhadores há muitos anos. Essa PEC, ela é mais profunda, como está sendo falado aqui, porque ela não ataca somente os servidores públicos. Ela ataca a concepção de Estado. Ela quer acabar com tudo, com os direitos que a sociedade tem, que foram garantidos na Constituição de 88. Então, os direitos à saúde, os direitos à educação, direito ao saneamento básico, e todos os direitos da população, da classe trabalhadora, que foram garantidos na Constituição de 88. Então, esse ataque é muito mais profundo e a gente tem que conseguir resistir, resistir a esse governo e avançar nas nossas prerrogativas. Eu sou servidora pública também da área da saúde e vim do movimento sindical, sou servidora pública do município do Rio de Janeiro e do município de Duque de Caxias. E a gente, na área da saúde, como o Paulo trouxe muito bem aqui, a investida é cruel, que os servidores da área da saúde hoje estão contratados através de perjotização, que é uma escravidão. Então, esses trabalhadores, eles não têm mais direito a nada e eles não têm direito a defender um serviço público que era prestado à população. Então, nós temos que entender que é a retirada de tudo, a entrega do nosso patrimônio, a entrega do nosso país a essas iniciativas privadas que têm a ganância, porque para eles só interessa o lucro. Então, como fazer, como resistir? Eu acho que é isso que é importante aqui para a gente, é debater e resistir a esse processo. Na época de Fernando Collor de Mello, a investida foi muito forte, mas conseguimos resistir, resistimos, Fernando Henrique Cardoso, resistimos a Temer. Então, é necessário que a gente consiga organizar a classe trabalhadora, organizar a população, organizar os servidores para que a gente enfrente esse processo. Não é Paulo Guedes, não é Bolsonaro que vão ditar como o nosso país tem que ser. Eu acho tão engraçado, não é, Valdeck? Que ele assumiu o poder, é óbvio que assumiu o poder sem o debate e informando o que ele iria fazer. No entanto, ele acha que agora ele pode fazer tudo e a gente tem que mostrar que nós temos resistência no nosso país. Nós podemos, sim, resistir a essa PEC. Nós temos que ir para a rua, nós temos que movimentar a classe trabalhadora novamente e está aqui Cristiane Gerardo que representa um segmento da área da saúde onde a gente tem um sindicato que está sendo está sendo aí, tem uma investida muito grande para acabar com o movimento sindical, com o movimento trabalhista. No entanto, a gente sabe que a forma de enfrentar é o povo na rua, é a paralisação, é o enfrentamento através das greves e que a gente tem que mobilizar de volta toda a sociedade para que a gente consiga garantir o Estado democrático de direito e a gente consiga garantir as prerrogativas da classe trabalhadora, dos servidores públicos, dos direitos da população, direito à saúde pública, pública de qualidade, defesa do SUS, defesa das universidades públicas que estão sendo tão atacadas nesse governo, defesa da nossa democracia. Então, parabéns ao deputado Paulo Ramos e vamos em frente, vamos escutar, vamos nos organizar que aqui no Rio de Janeiro e dentro dessa casa legislativa tem resistência. Isso a gente tem que falar para vocês, tem resistência. Aqui tem deputados que não vão aceitar de cabeça baixa e nós vamos fazer a resistência para enfrentar lá em Brasília, porque o jogo político está lá. Então, é necessário que a gente reúna os nossos pares, traga aqui para o Rio de Janeiro mais deputados federais para fazer esse enfrentamento a essa PEC e a gente conseguir mais uma vez garantir os nossos direitos. Bem, obrigada, vamos, estamos aí para o debate e o enfrentamento. Obrigado. Anunciar que a deputada Mônica Francisco e o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha estão assistindo remotamente ao nosso encontro e não tiveram oportunidade de comparecer, mas sabemos que estão também na trincheira da resistência. quando a enfermeira regente fala estamos resistindo, eu acrescento, sobrevivendo, porque os ataques são muito grandes. Quando ela fala pejotização, tem muita gente que não sabe o que é pejotização. É pessoa jurídica. O indivíduo ser considerado uma pessoa jurídica para ser contratado sem que o patrão tenha a obrigação de pagar os encargos sociais. Quer dizer, é a contratação sem direitos. Não é nem o autônomo. É uma situação completamente ainda diferente. De qualquer maneira, aqui também a diferença entre serviço público e serviço gratuito. E eu vou passar a palavra para o deputado Flávio Ferafini, que na Assembleia Legislativa previde a comissão de educação e a vice-presidente da comissão do trabalho. Porque agora mesmo, eu vou citar só a educação, mas estamos em outros setores. Nesse desmonte, nos programas sociais agora de creche, vão dar voucher. E também, e também, na PEC 32, para a educação fundamental, tem a previsão de dar, mas é de tiques de educação, que chamam de voucher. Então, deputado Flávio Ferafini, por favor, agradecendo a enfermeira Regiane pela participação. Bom dia a todas, todos, a todas. Bom dia, deputado Paulo Ramos, Valdeck, deputada Marta Rocha, deputado enfermeira Regiane, doutor Felipe Gonçalves. Bom dia aos servidores, às servidoras públicas que estão aqui junto conosco e que estão nos acompanhando também pelas transmissões que estão sendo realizadas. O deputado Paulo Ramos cita essa proposta de pagamento de voucher para acesso à educação infantil ao ensino fundamental e eu pego esse gancho para citar uma frase do ministro da educação dessa semana que eu acho que fala muito sobre o projeto que a gente está enfrentando. Essa semana o ministro da educação ao se referir ao ensino superior no Brasil disse que a universidade deveria ser para poucos. Isso é uma frase, é uma afirmação que fala muito sobre o que a gente está enfrentando nesse momento com essa reforma administrativa e sobre a agenda que está em curso no Brasil nos últimos anos e que se aprofundou de maneira radical desde o golpe que aconteceu no nosso país e da agenda brutal de retirada de direitos que tem sido imposta com uma velocidade cada vez maior. É uma visão onde os direitos sociais devem ser restritos. Quando o ministro da educação que deveria ter uma agenda de garantir o acesso ao ensino superior num país que, apesar de ser um país relativamente forte do ponto de vista econômico, é um país ainda marcado por extremas desigualdades, a gente se compara com nossos vizinhos mais próximos da América do Sul, temos menor acesso ao nível superior, temos índices de desenvolvimento humano mais baixos, em decorrência especialmente das desigualdades que marcam o nosso país. E quando o ministro da educação faz uma afirmação como essa, é porque o projeto que está em curso no nosso país é um projeto que visa aprofundar as desigualdades. E visa aprofundar as desigualdades por quê? Porque eles são malvados? Também, mas não só, porque eles são representantes políticos dos setores dominantes, das grandes elites, daqueles agentes que querem ganhar cada vez mais com a exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. É só a gente olhar o que foi aprovado nesse país nos últimos anos. Emenda Constitucional 95. Eu desafio qualquer desses pseudo-liberais a dizerem que país no mundo tem uma legislação de arrocho tão grande sobre os investimentos públicos, sobre o Estado como o Brasil tem com a Emenda Constitucional 95. Lei de Terceirizações, Reforma Trabalhista, quantas reformas da Previdência nós tivemos nos últimos 20 anos? O que essas mudanças deram de eficiência ao Estado? não deram nada. O que elas estão fazendo é aumentar a exploração sobre os trabalhadores, seja no setor privado, com leis como a trabalhista, como a de terceirizações, e aumentar a pressão, o arrocho e o desgaste dos servidores públicos, precarizando os serviços públicos, como as diferentes reformas da Previdência que a gente viu, como a Emenda Constitucional 95, e como agora essa proposta que eles chamam de reforma administrativa, mas que eu faço coro aqui com os meus colegas, que é uma política, na verdade, de um profundo desmonte do Estado brasileiro. Talvez o mais profundo de todos os realizados até agora, porque ele pega pontos centrais da construção do serviço público no Brasil e os desfaz, e o desfaz. A deputada Marta Rocha lembrou como durante o governo Bolsonaro a estabilidade no serviço público se mostrou como fundamental em no mínimo dois episódios centrais da nossa conjuntura, como o fiscal do IBAMA que mostrou a corrupção no Ministério do Meio Ambiente, com o esquema de extração e exportação ilegal de árvores, madeiras retiradas da Amazônia e mais recentemente no Ministério da Saúde com a aquisição de vacinas. Esses são exemplos visíveis desse processo, mas que nós que estamos no serviço público sabemos todos os dias a importância do servidor público com estabilidade. O que eles querem fazer é acabar também com a estabilidade no serviço público, é fazer com que o servidor público seja facilmente coagido, seja facilmente demitido. Com isso, a gente deixa de ter a possibilidade de servidores que cumpram o seu papel de defesa do Estado, do serviço público, da própria legalidade e passa a ter também um processo de aprofundamento da exploração, a uberização dos servidores públicos, que quando troca o concurso público e a estabilidade pelo cargo comissionado, o que eles estão fazendo é tirar do servidor essa possibilidade de defender o serviço público e ao mesmo tempo fazer com que esse trabalhador que no serviço público teria estabilidade passe também a entrar no sistema de rotatividade. É você aprofundar ainda mais o processo de submissão das trabalhadoras e dos trabalhadores através desse processo de desmonte do serviço público. Então, eu não vou falar muito do significado dessa reforma que meus colegas já falaram porque todo mundo está estudando. Eu quero só reforçar um elemento. A gente está se articulando no parlamento para resistir. Mas a resistência não virá do parlamento. A resistência virá da organização das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, cada seminário, cada evento que a gente organizar, ele tem que ter como encaminhamento principal novos seminários, novos debates organizados na base das categorias para que elas possam estar cada vez mais envolvidas nessa discussão e se preparar para ir para as ruas. A gente vive um governo autoritário que o tempo inteiro tensiona os limites da nossa frágil democracia. Não é à toa que um governo autoritário peita esse processo de desmonte do Estado brasileiro como esse porque é um projeto autoritário, é um projeto que quer impor aos trabalhadores cada vez mais um controle e uma superexploração vertical, autoritária e por isso não é fácil imaginar que vamos derrotá-los somente com palavras de ordem, com resistência parlamentar. A derrota desse governo vai vir das ruas e é uma derrota que tem que barrar a emenda constitucional da reforma administrativa e que tem que barrar também essa agenda autoritária que tenta o tempo inteiro nos ameaçar enquanto país com a possibilidade de uma ruptura desse projeto fascista que está em curso no nosso país. Então, o que eu quero dizer é, como sempre, contem com a gente. Contem com a gente para fazer a disputa no parlamento, para ajudar a mobilizar, para estar nas ruas resistindo diante das bombas, diante das medidas autoritárias, porque vai ser necessário, é necessário, é urgente que a gente se mobilize para não permitir que esse processo de desmonte do Estado brasileiro continue, siga em curso. Então, viva a resistência do FOSPERD, viva a resistência de todas e todos que não se dobram e seguem lutando pelos direitos dos trabalhadores, pelo serviço público no Brasil e pela democracia. Obrigado. Eu estava vendo a manifestação do deputado Flávio Firafim, dizendo, a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica, enquanto houver burguesia, não haverá poesia. É o Cazuza, que vem a nossa mente. Mas, se está o exemplo do delegado Alexandre Saraiva, delegado federal, que denunciou o ministro do Meio Ambiente ao Supremo Tribunal Federal. eu aprovei a realização, lá na Comissão do Trabalho da Câmara, de uma audiência pública com a presença dele, para debater a questão da estabilidade. Se ele não tivesse as garantias que ele tem, ele teria tido a possibilidade de agir da forma como agiu, foi penalizado, porque foi substituído, mas tinha garantias para não ser demitido. não é? Então, é servir, pessoal, tem gente da segurança pública aqui, que vai integrar a próxima mesa, que fala assim, servir e proteger. Servidor público, servir e fiscalizar. Por isso que ele tem que ter essas garantias. Então, eu vou agradecer a participação dessa mesa, são todos convidados a permanecer, para ouvir os próximos debatedores, e vou formar aqui, respeitosamente, a nova mesa. Estão sendo todos expulsos, não militarmente, mas democraticamente. Obrigado. Obrigado, Zabén. Eu mesmo estou organizando as próximas mesas, até observando um pouco, um pouco a chegada, não tão rigorosamente, e vou formar a próxima mesa. Aqui são quantas cadeiras ao todo? Chamando. Seis. Seis. Então, eu vou chamar o vereador Paulo Eduardo, que acabou de chegar. Seis comigo? Sim. Seis consigo. Ih, peraí, Paulo. Fica para a próxima mesa, porque você chegou. Tá. Então, chamar pelo Fosperge o Flávio Suete, presidente aqui. Chamar também Maria Eduarda Quiroga, vice-presidente da CUT. Chamar pela Associação, a Pazepal, Renato Brandão, advogado. nossa Polícia Civil. Chamar também o Carlos César, Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar. E chamar também a Cristiane Gerardi, do Sindespreve. Eu trouxe, fiz questão ao organizar essa mesa, também trazer representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, porque há uma discussão sobre carreira de Estado. E, num certo sentido, isso pode criar, e tem criado, por ver, em alguns setores, uma divisão. E aí surge como as chamadas carreiras de Estado vão preservar alguns dos direitos constantes da Constituição de 88, há um esforço muito grande de alguns setores que, ao invés da mobilização contra a reforma, a mobilização é para a integração nas carreiras de Estado. E isto vem acontecendo principalmente com as forças de segurança. Há esse esforço. Então, eu tenho dito, que é a minha concepção, que todos são carreiras de Estado. Se é servidor público, tem plano de carros, carreiras de salários, é carreira de Estado. Por que estabelecer essa divisão? Os profissionais da educação estão em carreiras de Estado? Os profissionais da saúde estão em carreiras de Estado? Não. Então, eu vou, então, agradecer e vou passar a palavra primeiro, deixa eu ver o que eu não tenho, a vice-presidente da CUT, a Maria Eduarda, para aquela central única dos trabalhadores, representando setores amplos da classe trabalhadora, a participação também de entidades sindicais de servidores públicos. Bom dia a todos, todas e todes. Quero começar saudando esse seminário contra a PEC 32 e agradecendo o convite ao Paulo Ramos, deputado federal. Quero saudar também a todos os presentes, aos parlamentares estaduais aqui, a Primeira Regiane está na minha frente, então, em nome dela, saudo todos os demais parlamentares estaduais presentes e também aos meus companheiros e companheiras dirigentes sindicais. Vou fazer como os da mesa anterior e saudar em nome do FOSPER de todos e todas. Dizer que, além de vice-presidente da CUT, e aí é que eu estou falando hoje de fato como vice-presidente da CUT, eu sou servidora municipal, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, então, também, o meu olhar traz um pouco dessa marca, é claro. E aí, acho que já foi muito dito na primeira mesa, que essa reforma traz um embate sobre concepção de Estado. E nós defendemos um Estado que esteja a serviço da classe trabalhadora e não a serviço dos grandes conglomerados internacionais. por isso mesmo essa reforma não nos interessa. Nós tivemos um seminário, um encontro nacional dos servidores públicos das três esferas, federais, estaduais e municipais. No final de julho, lançamos um manifesto e convocamos o conjunto dos servidores a uma greve unificada dos servidores públicos na próxima quarta-feira, dia 18, onde a gente vai às ruas para fazer o embate e a luta contra a reforma administrativa. E por que nós somos contra? Primeiro, nesses mitos que precisam ser desmistificados, a maioria dos servidores, sobretudo nós que somos municipais e estaduais, recebemos até quatro salários mínimos. Estamos ali, então, de 60% do total dos servidores públicos, mas em especial quando você chega para estaduais e federais, recebemos até quatro salários mínimos. E isso se mantém mais ou menos desde 1995, nessa média de estar nos quatro salários mínimos e que, portanto, não é possível dizer que essa camada é de privilegiados. Tampouco, se a gente olhar para os servidores municipais, podemos dizer quando olhamos que, muitas vezes, os servidores municipais ainda não têm sequer o direito ao auxílio alimentação. Essa ainda é uma luta. Quero destacar ainda a questão da privatização do serviço público por meio de instrumentos de cooperação. não necessariamente isso reduz o custo para o erário público e aumenta as chances de corrupção pela possibilidade de contratos superfaturados, como a gente, inclusive, já viu nas experiências com a saúde que a gente acompanha aqui no estado do Rio de Janeiro. Dentre os cinco tipos de vínculo que essa reforma pretende, que está prevista lá, a gente tem que destacar em especial uma preocupação com o cargo de liderança. Por quê? E assessoramento. Porque ela amplia as possibilidades de livre nomeação e exoneração, de apadrinhados políticos, tal como a gente via com os guardiões de Crivella aqui no município do Rio. Quero destacar ainda que a gente entende que, embora não se fale nominalmente em sindicalistas ou sindicatos na PEC 32, porque eles ignoram a nossa existência de fato, a gente pode dizer que ela faz uma prática anti-sindical. Por que a gente pode falar em prática anti-sindical? Porque ela prevê a possibilidade de substituição do servidor em caso de greve e a gente sabe que a greve é a nossa bala de prata para fazer negociação muitas vezes. Se você substitui porque você tem os vínculos temporários, você, na verdade, impede que o servidor faça a pressão numa negociação. Mas, tampouco eles concordam que tem a possibilidade de uma negociação coletiva quando preveem que não será possível garantir a estabilidade nem por negociação coletiva. Então, já joga totalmente ela no ralo. Além de dificultar as licenças. Não usa o termo licença sindical, mas, de fato, está falando em dificultar licenças. Por fim, queria ainda ressaltar a preocupação com a questão da estabilidade do servidor público porque ela é que pode garantir que o servidor tenha a preocupação e a responsabilidade com a população a ser atendida e não com o governo da vez, o governo da ocasião. A gente viu vários exemplos no último período já citados aqui na mesa, mas também a própria pesquisa, estou vendo a Michelle Lely Presidenta da ASFOC, a própria pesquisa da vacinação no Brasil, feita pela Fiocruz com muita qualidade, seria possível se os servidores não tivessem estabilidade e um governo negacionista como a gente vive? Então, é importante a gente também ir fazendo esses debates, desses exemplos e queria destacar no caso nosso da educação ainda, que se não tivemos um apagão ainda maior do que o que de fato tivemos nesse período da pandemia, se deve aos profissionais de educação que colocaram as suas possibilidades pessoais para garantir o que foi possível de educação remota nesse período, posto que não recebemos incentivos para fazê-lo. E aí, termino destacando que é muito fácil criticar o serviço público ou o servidor público e não observar o mal feito ao ter o congelamento dos gastos públicos, na verdade, foi um congelamento do investimento público, porque só se congelou o que atende a população, mas não se congelou o pagamento de juros ou amortização da dívida. E é isso que a gente precisa enfrentar de fato e não reduzir os direitos da classe trabalhadora, em especial dos servidores públicos e do atendimento ao conjunto da população. Então, conclamo a todos, todas e todos a se juntar a nós, servidores públicos, no próximo dia 18, o ato aqui do Rio vai concentrar às 16 horas na Candelária e por volta às 18, nós vamos andar para cá, para frente dessa casa, entendendo que essa é a casa dos trabalhadores e da população carioca, por onde a gente deve fazer a pressão para que ela chegue lá, que ecoe e chegue à Brasília, a nossa pressão pelos direitos do povo, pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós, da Central Única dos Trabalhadores, estamos juntos nessa luta, com certeza. Muito obrigado. Toda a força ao ato do dia 18, tem que estar todo mundo mobilizado para ser um ato de grande expressão. Somente para aproveitar a palavra da Maria Eduarda, para dizer que é o seguinte, a gente, quando fala no trabalhador, a gente fala condições de vida e de trabalho. Quais são as condições de trabalho oferecidas ao servidor público em sua maioria? A gente visita escolas, vê a situação de muitas escolas. Vai nos hospitais, vê a situação de muitos hospitais. Então, querem colocar nas costas do servidor toda a responsabilidade pelas eventuais críticas que vêm da sociedade em relação ao serviço público. como se o servidor público isoladamente fosse encarregado de prestar o serviço público sem o respaldo, sem infraestrutura, sem o apoio necessário, sem os meios necessários. Então, eles conseguem com a propaganda fazer isto. Então, toda a força. Agora, passar a palavra para o Flávio Suete Nunes, aqui, também membro do FOSPERS. Obrigado. Obrigado, deputado. Saldo a todos os presentes, deputados, deputadas, aos servidores aqui presentes, a todas as representações de diversas categorias. Queria saudar a todos, dizendo que esse debate, ele é fundamental, não só para o serviço público, mas para os servidores também, para toda a população do país e do Rio de Janeiro. Nós aqui no Rio, deputado, o senhor sabe, a gente, além dessa reforma administrativa em nível federal, a gente também tem a nossa reforma aqui em nível estadual. Então, a gente tem uma dupla guerra, um duplo desafio a enfrentar nos próximos meses. Eu estou aqui hoje como representante da Semperde, eu sou da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado, e representando com muito orgulho também aqui o nosso Fórum de Servidores Públicos, o FOSPERG, que vem travando essa luta e esse debate com todos os servidores de diversas categorias de diversos setores diferentes e tentando sempre dialogar com os deputados e essa casa faz um papel importante em estar realizando esse debate hoje. Então, dou os parabéns ao deputado por estar trazendo essa discussão para a gente. Inclusive, nesse ensejo, lamentar a não presença do deputado Rodrigo Amorim, que é o presidente da Comissão de Servidores Públicos da Casa. Deixa eu aproveitar. Às vezes, o deputado não tem a oportunidade de vir. O fato de não estar presente não pode significar que seja desapreço ao debate. Só para fazer essa observação. Claro, claro. Para mais agradecer a lembrança, mas o deputado Rodrigo Amorim certamente estaria presente. Para não... A gente tem que... Desculpe. Não, certo. Tudo bem. É porque é importante a gente estar esperando o FOSPER já há muito tempo, esperando a convocação de uma audiência pública da Comissão de Servidores e, como representante da Comissão de Servidores, eu acho que é fundamental que a gente tenha esse debate também pela Comissão da Casa e que a gente aguarda com muita ansiedade essa comissão. E reforçar que esse debate de hoje é um debate que a gente vem travando já há algum tempo. Nós estamos estudando com profundidade essa PEC, essa reforma administrativa. E a gente aqui, todo mundo que está participando, tem mais ou menos um consenso sobre os danos que vai ser para toda a população essa PEC. Então, eu gostaria também de focar um pouco a minha fala, não só aos presentes aqui hoje, mas também a quem está assistindo a gente hoje via TV Alerj, porque eu acho que é importante a gente estar dialogando com a população como um todo. E para poder tentar, como a deputada Marta falou sobre essas narrativas, a gente tentar um pouco trazer um outro enfoque sobre a nossa narrativa que está sendo discutida. A reforma, ela traz no seu bojo, na sua justificativa, uma série de questões que, na verdade, não sei nem se muitos leem a justificativa dos projetos, mas eu fiz questão de ler e lá aparece uma peça de ficção muito interessante, porque nessa justificativa trata um diagnóstico que não é o diagnóstico que é feito por servidores e por especialistas na área do serviço público, que trata de uma série de problemas, vem trazendo uma série de problemas, principalmente focada em duas questões, que é a ineficiência, a suposta ineficiência do serviço público e a grande quantidade de despesa que o serviço público tem trazido ao Estado brasileiro. Então, o Estado seria inchado e o serviço público ineficiente, então não faria sentido gastarmos tanto dinheiro com o serviço público que é ineficiente, então vamos privatizar porque vai ser mais eficiente. Então, em resumo, a proposta é essa e o ministro Paulo Guedes ele apresenta uma economia, é um ministro que já ficou até conhecido como ministro do bilhão, tudo para ele vai economizar bilhão, trilhão, e ele apresenta ali uns dados que haveria uma suposta economia de alguns milhões de reais nos próximos anos e essa economia não é apresentada com nenhum estudo, inclusive deputados entraram até, me parece, no STF pedindo para que sejam apresentados esses estudos e até agora ninguém sabe que economia é essa. Então, esse é o primeiro dado que eu gostaria de apontar, que eu acho uma coisa extremamente séria, porque como é que você vai apresentar uma proposta com, quando você faz uma proposta de uma emenda à Constituição, você está trazendo um problema e aí para esse problema você tem um diagnóstico e você tem uma solução. Então, o problema que está colocado não é, na nossa avaliação, um problema real, um problema concreto e a solução é pior ainda, porque a solução dele é acabar com o serviço público, porque, culminado, não só, é importante ter a leitura não só da PEC, mas também de todas as outras leis que vêm em conjunto com a PEC, não se trata só da PEC, é um projeto maior de diminuição do Estado brasileiro e aí você pega aqui a Lei Complementar 178, a Lei Complementar 181 e o Rio de Janeiro vai enfrentar muito esse debate agora sobre a Lei Complementar 178 que vai tratar sobre essa suposta ajuda desse regime de recuperação fiscal que está mais do que claro que, no final desse regime, a nossa dívida vai explodir muito mais do que ser recuperada. E, nesse processo, o serviço público vai sendo sucateado. Então, fazendo esse diálogo com quem está acompanhando a gente, eu queria dizer que a gente também não está satisfeito com o serviço público. A gente não está satisfeito não porque os servidores públicos não façam um bom trabalho, não porque a gente não saiba que, durante a maior pandemia da nossa história recente, quem está na linha de frente são os servidores públicos, é o pessoal da área de segurança que não parou, são os servidores da saúde que estão lá vacinando a população. Então, nós temos um caos no nosso país, um desemprego em alta, uma inflação crescente e a discussão que está se travando no Congresso é a reforma administrativa que vai diminuir o serviço público no momento de crise, eu sou lá do Ministério Público, também estou sempre em diálogo com a Defensoria e o Judiciário, toda vez que você tem uma crise social, a demanda por serviço público aumenta. Quantas pessoas não estão deixando de ter plano de saúde, estão sendo atendidos no SUS, quantas pessoas não estão deixando de pagar uma escola particular e ir procurando a escola pública para os seus filhos, aqueles que poderiam, que podiam pagar antes, que queriam pagar. Então, nesse cenário, o diagnóstico que eu trago é justamente o oposto do que o governo coloca. O diagnóstico é está faltando serviço público, não tem serviço dor demais, não tem serviço público demais. Então, nós estamos, assim, me parece que perdendo um tempo enorme numa discussão que não vai ser a solução do que é aquilo que está sendo posto. Então, é importante a gente fazer essas conexões. E aí, trazendo também para o Rio de Janeiro, para quem está assistindo que não entende, às vezes a gente usa muitos termos, PEC, emenda, é importante dizer de maneira concreta, de maneira, trazendo uma metáfora, é o seguinte, a gente, um dos principais problemas que as pessoas apontam, quando você pergunta na rua, qual é o problema do serviço público, todo mundo fala assim, ah, tem muito apaniguado, tem muita gente, marajás, foi falado aqui mais cedo sobre o Collor, que falou sobre o marajá. Me parece que é a mesma narrativa lá da década de 90, do Collor, que vai acabar com os marajás, que vai acabar com as mordomias, e nada disso está ali colocado, existem alguns desvios, sim, mas isso é, a gente sabe que é exceção da exceção. Então, a gente tem essa situação, e aí, aqui no caso do Rio, a Duda falou sobre a questão dos guardiões do Crivella, uma série de outras questões que a gente acompanha no nosso dia a dia, e que é isso que a população fica incomodada no serviço público, e nós, servidores, também ficamos. É bom destacar, nem todo servidor comissionado é um aparelho de guarda do político. Tem muita gente que é comissionado que é bom trabalhador, mas é bom destacar que a nossa crítica é feita pela lógica de apadrinhamento e de não respeito à estabilidade e do serviço público, porque o servidor, deputado, ele guarda também a memória histórica do serviço público. Lá na minha instituição, infelizmente, metade do nosso quadro já é de servidores comissionados. No Ministério Público, imagina como é que vai ficar a situação depois disso, em outros lugares, em outras instituições. Então, a gente não tem mais assistente social concursado, a gente não tem mais psicólogo que atende a população concursado. Não quer dizer que quem está lá seja ruim, mas o fato é que você deixa de ter uma memória histórica e de servidores mais comprometidos com uma carreira de longo prazo. Então, para poder tentar encaminhar, eu sei que a gente tem um tempo curto aqui, então, para tentar encaminhar, eu queria fazer um chamado a todos para essa reflexão que a gente vem trazendo e também um convite a que a gente possa, com a nossa luta, exacerbando essa luta para fora do Parlamento, para como o deputado Flávio falou, a importância de a gente estar levando isso para a rua. Dia 18 tem uma movimentação nacional importante, todas as carreiras, lá em Brasília e aqui no nosso Estado. Então, a gente precisa fazer esse debate, cada vez mais está trazendo debate, por isso, deputado, que eu reforcei a importância da Comissão de Servidores Públicos debater esse tema aqui na casa também, porque isso vai afetar o serviço público no nosso Estado, que já é deficiente. O regime de recuperação fiscal, deputado, de 2017, quando foi implementado para cá, fez com que no Estado do Rio de Janeiro houvesse 20 mil a menos servidores, 20 mil menos servidores efetivos e o número de servidores comissionados vem crescendo de uma maneira assustadora e os gastos com o serviço público não vêm aumentando. Então, como é que existe esse caos no Rio em relação ao serviço público? Existe o contrário, existe a falta de servidores, todo mundo que vai a um hospital que quer ser atendido precisa entender que se não tiver servidor lá, não tem como ser atendido. Então, o problema não é o serviço público, o problema é aquilo que a gente está construindo e o Estado que a gente está organizando em torno desse serviço. Então, para concluir, de fato, eu queria chamar a reflexão de todos e queria dizer que você que está em casa assistindo a gente agora, se você não é empresário do setor de educação, se você não é dono de plano de saúde, se você não é alguma pessoa influente que possa estar indicando seus familiares para cargos públicos, eu acho que você precisa se refletir e vir lutar com a gente contra essa reforma administrativa, porque essa reforma não é para vocês, para o povo e para os servidores, essa reforma é para alguns poucos interessados nesse projeto, então, eu deixo essa reflexão e agradeço a oportunidade e a presença de todos. Registrar a presença de Sérgio Pereira, que é assessor do deputado federal Paulo Ganini, deputado importante do Rio de Janeiro, que também é membro da comissão. agradecer, dar um abraço no Paulo Milchará. Obrigado. E eu quero aproveitar, e eu não fiz isso no início, na abertura, deputado Valdeck, deputado enfermeira, eu não agradeci o presidente da casa, deputado André Siciliano, que abre as portas do novo, do novo prédio, nem mais das. As novas instalações da Assembleia Legislativa, abrindo espaço para que nós pudéssemos realizar esse encontro. Demonstrando o seguinte, o poder legislativo estadual também é inserido na participação. Então, manda um abraço para o nosso André Siciliano. Eu faço questão de publicamente registrar que está no rol dos meus amigos pessoais. Então, agradecer. Agora, passar a palavra para o Carlos César, diretor-presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é a minha entidade de origem, onde eu estive lá momentos de muita alegria, mas também alguns suplícios. Eu vou deixar registrado. Carlos César, por favor. do deputado Paulo Ramos e todos aqui da mesa e as autoridades que estiveram aqui, que estão presentes, e os companheiros todos, vocês viram. Gostaria de agradecer o convite feito para vir aqui representar aqui a ASPRA. e nós temos aqui algumas colocações que irei fazer a respeito dessa PEC 32, onde nós somos contrários, é claro que nós somos contrários. Ainda mais que tem uma parte dessa PEC que diz a respeito de nós, dizendo que nós somos militares privilegiados. Acredito até que tem assim, nós temos sim uma boa parte da polícia, no caso minha, militar, que são privilegiados, que são os nossos oficiais. Porque nós, os praças, não temos privilégio nenhum, ao contrário, nós ficamos fora lá do artigo 142, aonde qualquer falta que nós cometermos, nós vamos direto para um conselho e 30 dias estamos na rua, na rua. Então, isso aqui, para nós, essa PEC, se vai mandar embora, se não vai, para nós já acontece já há anos, há anos. Então, não vai ser essa PEC que vai acabar de prejudicar a nossa praça. Agora, nós temos que colocar assim, acabar com os privilégios, seria colocar os militares também dentro dessa regra, dentro dessa regra, que está cheio deles, há oficiais cometendo falta gravíssima, são presos e chegam, ficam lá no presídio nosso, dois, três anos, e depois eles saem e voltam e já são promovidos, promovidos, e nós, praça, fica 30 dias, são excluídos, e depois vai para a justiça poder reivindicar o seu direito, ganha, e para voltar leva cinco, dez anos que conseguem voltar, e muitos acabam morrendo, porque não conseguem, acaba abalando ele psicologicamente, acaba dando infarte, ele vai embora, e fica sendo prejudicada a família dele, por causa de uma transgressão que poderia ser punido, mesmo, tem que ser punido se houve a falta, mas no caso não seria essa falta tão drástica de perder o seu emprego, e mais aquele que já está aposentado, os senhores talvez não sabem disso, nós também são punidos, você cometeu uma falta, eles traem você de volta para a ativa e expulsa, tira todo o seu direito de aposentado, continua essas coisas, então que privilégio que nós temos? Não tenho privilégio nenhum, só temos só o que? Só pancada, só recebemos pancada, e aqui, eles já estão, já não satisfeitos de prejudicar nós, só praça, estão pegando todos os civis, agora pegando todo mundo, pegando os sindicatos, pegando os funcionários públicos de toda categoria, e colocando o mesmo hall para poder o que? Acabar logo de prejudicar direto essas categorias que vem anos e anos sendo prejudicadas, o governo sempre reclamando a falta de recursos, mas você vê que a falta é condições de administrar, que eles são péssimos administradores, se eles fossem bons administradores, os Estados não estariam do jeito que estão, como nós, estamos sofrendo anos e anos, nós recebemos no décimo dia útil, nós não recebemos 12 salários durante o ano, e ninguém quer questionar essas coisas, tem que ser questionado, porque o Estado fica com o mês nosso, nós teríamos que receber, como qualquer um, como aqui a própria Lerge, como judiciários, que são os grandes privilegiados daqui do nosso Estado, que eles recebem dia 28, dia 30, e nós só vamos receber lá para o dia 12, dia 15, já a metade do outro mês, e nós estamos compromisso, então essa reforma aqui tem que ser discutida, muito discutida, se for possível, até aniquilar ela de vez, e quiser fazer uma outra, que faça, mas venha discutir melhor com as bases, venha discutir mais como está sendo feito aqui hoje, através do deputado Paulo Ramos, e não só ele, como outros companheiros de sindicato também, vêm conversando, vêm debatendo essa PEC 32, que para nós não vem trazendo nada de bom, ao contrário, só vem prejudicando, então como o companheiro falou, a companheira, dia 18, vamos todos, tiver condições, vamos estar presente, não fique em casa, vamos se levantar, vamos pegar uma condição, quem não tiver carro, eu não tenho carro, eu vou vídeo de ônibus, qual o problema? vamos chegar e vamos junto, junto, chegar e mostrar ao governo que isso aqui não vem beneficiando ninguém, vai beneficiar sim, muitos políticos, muitos políticos corruptos, aonde vão colocar os seus parentes, os seus filiados, em detrimento de aquele funcionário que fez o concurso, que estudou, e não foi simpático com as determinações dele, muitos deles dão determinações ridículas, o funcionário cumprir e o funcionário, aqui no caso, aqui, ele vai ficar na corda bamba, se eu estiver enganado, gostaria que os senhores pudessem até me ajudar a ver se eu entendo, se eu não estou entendendo bem essa PEC, eu peço desculpas dos senhores todos, dos senhores, do jeito que eu estou falando um pouquinho mais alto, mas que a gente fica, nós ficamos indignados, indignados de ver o tratamento que eles vêm fazendo conosco, não só nós, militares, policiais militares, bombeiros, mas com todas as categorias, nós estamos anos sem ter aumento, estamos anos sem ter aumento, mas os poderes, por exemplo, judicial, lá os supremos, sempre tem os seus aumentos, o Ministério Público e os parlamentares, em detrimento de nós, nós que somos os trabalhadores, que levamos esse Estado, esse Estado à frente, entendeu? Então, eu gostaria só de agradecer, mais uma vez, aqui a presença, o deputado Paulo Ramos, nos termos convidado, Paulo Ramos também é um grande parceiro nosso, nos ajudou muito, a associação reconhece isso, reconhece, e com isso, a gente sempre tem uma gratidão com ele, e sempre quando ele solicita, nós tivermos condições, nós também estamos juntos para poder também, ajudar da melhor forma possível que nós pudermos. Então, eu gostaria, deputado, sempre, a associação está sempre lá, aberta, não só para o senhor, por todos os companheiros que estão aqui, entendeu? Nós estamos lá para a disposição para conversarmos e discutirmos qualquer assunto que seja, até da polícia militar, alguma coisa, que vocês também se sentem incomodados, nós estamos lá para poder receber e poder chegar e procurar os nossos deputados, como a doutora Marta, presente, já várias vezes atendeu, não só a doutora, como os outros deputados que estavam aqui presentes, alguns que estão ainda, e agradeço sempre vocês, se não fossem vocês, nós hoje estaríamos praticamente aniquilados, aniquilados, porque a nossa polícia, ela está sucateada e continua, efetivo nosso, é o pior possível, nós não temos condições de dar segurança, deputado, desculpa só, até eu me alongar um pouquinho, para explicar isso a ponto, nós não temos, não temos segurança, o que foi colocado para vocês já ao longo dos anos, não, a polícia, ela está dando uma sensação de segurança, e a maioria dos senhores estão engolindo isso seco, a polícia não tem que dar sensação, tem que dar segurança, e segurança, tem que ter efetivo, efetivo, e efetivo, e tem que qualificar bem os policiais, para poder estar na rua, trabalhando, com a plena consciência, estar ali para defender, como o deputado falou, que é o nosso lema, é o lema da polícia, defender e proteger, e já os senhores, é defender e fiscalizar, o Estado também, entendeu, então agradeço a vocês todos, mais uma vez. Muito obrigado, Sérgio. Somente para, alegrar um pouco, o ambiente, já que eu vou passar a palavra, ao doutor Renato Grandão, que é da, a Pavepol, da Polícia Civil, dizer que circula, em todos os meios, a informação, de que o atual governo, tem um amplo apoio, das forças de segurança, em especial, das polícias militares, do Brasil. E quando, o César, vem aqui, e fala na perda, de tantos direitos, com as reformas que foram feitas, eu me indago, então, de onde vem todo esse apoio? Eu falo assim, é masoquismo ideológico, mostra de sofrer. É isso que eu falo. Então, somente agradecer, Sérgio, é um lutador antigo, na Polícia Militar, e um dos fundadores da Associação de Cabos e Soldados, vem, vem de muito longe. Então, ao mesmo tempo que ele aborda a reforma administrativa, ele aproveita a oportunidade para extravasar, não é? Um sentimento que perpassa por praticamente toda a tropa. Não obstante, essa nuvem de fumaça que nos leva a indagá-lo. Então, qual é a razão do apoio? Você está perdendo direitos? Por que apoia? Bom, enfim, doutor Renato Brandão, aqui que tem sido também um participante permanente dos nossos debates. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia a todos, agradecer o convite pelo nobre deputado Paulo Ramos, que é um incansável lutador pelos direitos e garantias de nossos servidores aqui do Estado do Rio de Janeiro. e eu testemunho, testemunhei muito isso na LERJ. Viu, deputado? Eu quero dar parabéns. A Pazepal aqui se sente muito orgulhosa com o vosso trabalho que vem desempenhando agora na Câmara de Deputados. E, mais uma vez, eu aqui fiquei até emocionado com a declaração do César, porque, com todo respeito, todo respeito, é porque nós que estamos nessa luta, eu iniciei nessa luta no serviço público, em 2002, quando eu fui estagiário do Sindesprev. Então, quer dizer, aqui na mesa eu estou muito emocionado e estou recebendo um grande presente por ter essas duas entidades na qual eu admiro, na qual eu aprendi muito, me especializei, graças a vocês, e eu só tenho a agradecer. E hoje eu estou na Pazepal ajudando muitos, não só policiais civis, viu, deputado? Como vossa excelência muito bem sabe, porque é um dos, um dos praticamente fundadores da Pazepal também, mas também os policiais militares. E eu gostaria aqui de ler uma nota que o nobre, nosso presidente, Anderson Valentim, não pôde estar presente, e eu vim representá-lo, porque, infelizmente, a nossa instituição, quando vê um usar inteligência, e principalmente um praça, se levantar em busca dos direitos dos seus pares, ela tenta ceciá-lo de qualquer maneira, infelizmente. Então, eu gostaria de ler só uma pequena nota, deputado, que o Valentim aqui mandou, tá? Primeiramente, a Pazepal agradece pelo convite e pela brilhante iniciativa do nobre deputado federal Paulo Ramos, que muito nos orgulha na incansável batalha dos reconhecimentos dos direitos policiais e bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro. Especial daqueles que foram excluídos sem o devido processo legal e administrativo, que, apesar de provarem sua inocência ganhando o seu conselho de disciplina, foram humilhantemente licenciados e excluídos das suas corporações por mera arbitrariedade do comandante-geral. Com penas, inclusive, da perda das suas aposentadorias, servidores estes que tanto trabalharam e contribuíram para uma sociedade mais justa e equilibrada. E agora, praticamente, as margens de nossa sociedade chamam por justiças sociais. E eu gostaria também de agradecer ao nosso presidente da LERJ, o André Siciliano, o nobre deputado André Siciliano, que tem abrido da Casa, que tem nos dado uma força fora do comum, junto ao governo do Castro, Cláudio Castro Castro, e que estamos avançando, viu, deputado, nessas melhorias dos nossos servidores militares, porque a nossa Constituição do Estado, os senhores sabem, faz essa separação entre servidores públicos e servidores públicos militares. Eu acho isso uma abominação, mas está na Constituição do Estado e, infelizmente, o governo nunca fez nada para melhorar isso. Nobre deputado Paulo Ramos, sabemos na prática que é ficar nas mãos do governo autoritário. Essa PEC que está sendo, vou dizer, instituída pelo governo federal, ela veio justamente para não só destruir, eu vou dizer assim, essa palavra bem forte, a nossa Constituição Federal, a nossa Constituição Social Federal, mas veio para acabar de vez com o serviço público. É, lamentavelmente, aquilo que, Flávio, você estava falando agora, como é que pode a Câmara aceitar uma PEC, uma iniciativa dessa, sem motivação, é o que você falou. Essa PEC não tem motivação, ela está viciada, é o vício de formalidade, não tem justificativa nenhuma para poder estar fundamentando, não ter um estudo social, não ter um estudo coerente sobre as razões para poder implementar essa PEC. Então, por si só, doutor Paulo Ramos, Vossa Excelência, que foi um advogado, é um advogado nato de brigas, de guerras, de batalha no Judiciário e agora no Legislativo, sabe muito bem que isso é inconstitucional. Vamos ler, vamos fazer uma reflexão. O artigo, vamos pegar só a Constituição, não precisa de normas constitucionais. Vamos pegar a Constituição Federal, vamos ler o artigo 37 da Constituição. O que que fala o artigo 37 da Constituição? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distritos Federais e do município obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está ali. Para que que vai fazer, vai querer implementar uma PEC sem motivação e sem eficácia nenhuma? No artigo 39, fala dos servidores públicos. O membro do poder é detetor de mandato eletivo dos ministros de Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fiscal em parcela única vedada ou acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, etc. Então, senhores, não é falta de legislação que temos para melhorar o serviço público. O que falta mesmo é o nosso entendimento e nós estamos lá na Pazepal, nós pegamos o departamento jurídico e estamos fazendo um estudo bem profundo em relação à matéria e nós estamos, ainda não chegamos à conclusão final, mas tudo encaminha que é meramente, novamente, né, deputado, como, infelizmente, esse grupo que se instalou, eles estão querendo modificar o que nós conseguimos, anos e anos de batalha, de luta para o serviço público e eles estão querendo destruir em questão de um mandato, é isso? Isso é um absurdo. E o que é pior é se a sociedade civil autorizar esse embrólio, autorizar essa PEC passar, isso vai refletir em toda a nossa sociedade, em toda, não é só o servidor público que vai sair prejudicado, não, não é só o serviço público que vai sair prejudicado, não, vai ser a sociedade como um todo, porque vamos ficar nas mãos dos chefes do executivo, o serviço público desse país, ele vai acabar, mas vai acabar de verdade, ele já está sucateado, o que os servidores públicos precisam é plano de carreira, a professora Regiane, quantas vezes a professora Regiane lá no Ministério da Saúde, brigamos, até pelo sindicato, pelo Sindespreve, por melhores condições de ambiente de trabalho, que não tem, infelizmente, o serviço público, os servidores desse país são verdadeiros heróis, porque eles trabalham em ambientes de salubre, e não tem, me desculpa aqui, viu, mas não tem Ministério Público que fiscalize isso, não tem a justiça que chega lá e sanciona isso, nós temos que ter um choque de ordem nesse país, nós temos que chamar para o dia 18, convocar todas as massas, não só sindicatos, mas todo o segmento, trabalhadores de todo o segmento para poder estar na rua contra essa PEC, porque se isso passar hoje, eles estão querendo mexer no serviço público, amanhã eles vão querer acabar com a Constituição, acabou, e eu vou dizer um negócio como operador do direito, como bacharel do direito, e eu vejo isso a todo momento, infelizmente, o judiciário sancionando questões que já foram julgadas, que o próprio Supremo já falou que isso é constitucional, mas querem passar de qualquer maneira. Deputado, me desculpa, porque eu tenho pouca prática na área do serviço público, mas eu já vi tanta coisa, deputado, eu estou nessa brincadeira desde 2002, e são lutas e lutas, o Sindicato Preve sabe disso, 3,17%, o plano do PCCS, 28,86%, e isso tudo está ligado à reforma, porque vão cortar isso tudo da gente. Se vocês ficarem parados, se não se mobilizarmos, civilmente falando, vai acabar, e não vai acabar só o serviço público, não, vai acabar em modo geral. As universidades desse país têm que se levantarem, têm que começar a fazer estudos internos, fazer comissões. o judiciário tem que comprar a briga, porque isso afeta a tripartição dos poderes. E vamos ficar calados? Até quando? Deputado, me desculpa aqui ter passado aqui do limite, de que é isso. Mas é o que realmente acontece, é a prática, a prática é isso. Nós, todo dia, vemos, aqui, César, lá, Vossa Excelência sabe melhor do que eu, nós vemos lá, recebemos servidores públicos que são exonerados, sem direito a nada, sem direito a um processo legal, disciplinar, no nosso caso, do militarismo, do bombeiro. Agora, você imagina isso passando agora para todo o país. Como é que vai ser? A polícia militar, os bombeiros, da nossa nação, eles sofrem isso, há anos, e ninguém nunca observou. tem diversas ações na justiça, falando sobre o básico que nós já pregamos desde 1988, e essa sociedade ainda não aprendeu. Infelizmente, temos diversas ações discutidas, princípios de legalidade, pelo amor de Deus. Nós já estamos em pleno século XXI, isso aqui tem que ir para frente de qualquer maneira. Nós temos que sair de povo e virar nação. porque, do jeito que está, nossos meninos, nossas crianças, estão se perdendo. E isso tudo, senhor, está ligado à reforma administrativa. Você sabe, se essa PEC passar, você sabe qual vai ser o futuro desse país? bom, isso eu deixo a mão a cargo aqui dos novos deputados que estão nos representando lá, mas eu sei que coisa boa não virá. Já estamos falando aí de uma reforma tributária, logo após a reforma administrativa. Nós estamos falando aí, essa até piada, não é, deputado? Mas, está acontecendo debaixo dos nossos olhos e nós estamos fazendo nada, estamos parados, vamos lá. Então, eu espero que esse seminário, deputado, saia daqui não só com uma solução como esse país, esse Estado, na verdade, já defendeu muito o nosso Brasil, eu espero que saia daqui uma solução, deputado, que realmente nós conseguimos impedir essa PEC e talvez apresentar-se com uma PEC, mas com uma discussão com todos os segmentos sociais, porque essa PEC que é viciada, ela está com o vício de motivação e que está com o vício de eficiência, que é ligada ao vício de motivação. Eu fiz um texto jurídico aqui, poderia ler para os senhores, mas me veio aqui a emoção de ver o Afonso falando e ver isso tudo na cabeça, ver a nossa presidente do Sindespreve ali do lado, isso vem tudo à cabeça, isso é briga de anos, anos. Nós temos que avançar, nós já conseguimos muita coisa, mas temos que melhorar, não temos aqui que ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo falando as mesmas coisas. Então, deputado, eu peço novamente desculpa aos senhores pela emoção que me tomou, mas eu só passei para vocês a realidade do que nós vivemos. Obrigado. Está bom? Muito obrigado. Obrigado. Peço desculpa, eu fico aqui vivendo uma ansiedade, mas podem ficar tranquilos que o coração está muito bem preservado, porque também respeito aos demais que têm que usar da palavra. Agora, Cris Gerardi, diretora regional do Sindespreve, que aniversariou, aniversariou, foi sábado, parabéns, então já fico aqui, ficam os cumprimentos. Cris Gerardi, que é também uma grande lutadora, o Sindespreve, eu quero fazer registro, o Sindespreve tem sido um dos grandes instrumentos de luta na defesa dos servidores públicos de um modo geral, não apenas da saúde e previdência. O Sindespreve tem estado aí na vanguarda, na vanguarda da luta, por um estado social. Então, Cris, querida, com a palavra. Obrigada, Paulo, obrigado pela oportunidade, meu querido deputado, parabenizar a enfermeira Regiane pela sua fala, a deputada Marta Roja, Valdeck, agradecer o convite e parabenizar todos os palestrantes. Bom, eles trazem mais do mesmo, daquilo que a gente já está acostumado a ouvir frente a todas as reformas que pretendem tirar o direito dos servidores e diminuir a figura do Estado dentro da vida do pobre. Então, um dos eixos que eles trazem é aproximar o serviço público à realidade do país. E aí, a gente precisa fazer a reflexão. Qual é o país governado por Bolsonaro? O país governado por Bolsonaro é um país que detém mais de 20 milhões de pessoas morrendo de fome, gente na fila pegando osso, comendo farelo de arroz, comendo farelo de feijão. Então, esse é o país do governo Bolsonaro, um governo que é obstinado em destruir aquilo que é o patrimônio daqueles que não têm patrimônio, que é o serviço público. Então, desta forma, durante todo o governo Bolsonaro, a gente vem ver surgir propostas que visam atacar o serviço público e desvalorizar o serviço público enquanto uma carreira. dessa forma foi MP922, que abria a porteira para privatizar e terceirizar tudo, a emenda constitucional 106, que tinha o mesmo objetivo com uma diferença que era se utilizando do período de pandemia, a lei complementar 173, que congelou o salário dos servidores até dia 21 de dezembro de 21. então a gente vem, ao longo de todo o período do governo Bolsonaro, se confrontando com inúmeras contras-reformas que retiram o direito dos trabalhadores, reforma da Previdência, reforma trabalhista. E aí, camaradas, eu queria dizer para vocês o seguinte, dentro do campo do Sindesprev, que de fato é uma entidade que sabe muito bem qual é o seu papel na luta de classe, por isso que a gente sempre foi solidária com todas as lutas de todos os trabalhadores, não só do nosso Estado, como a nível nacional. A Rede Federal, ela é um ensaio da implementação da Emenda Constitucional número 32, está tudo lá. Se alguém tem dúvida que a emenda vai trazer algum benefício para o povo, é só olhar a realidade hoje da Rede Federal. Contratos temporários de mais de 15 anos de existência, cargos auxiliares ganhando mais do que o nível superior, eu sou técnica de enfermagem, tenho meu salário congelado há seis anos e eu consigo ganhar o dobro que a profissional de nível superior enfermeira. Ausência de equipamento de proteção individual, incapacidade de resistência, fragilidade de vínculo, estruturas públicas sendo entregues à iniciativa privada, como foi o Hospital da Lagoa, que teve todo o andar entregue ao Conglomerado Econômico da Rede Dor, que há 15 dias atrás abandonou o andar, foi embora, e as pessoas que, a unidade que abriu aquele andar inteiro, 30 leitos, tiveram que admitir a continuidade daqueles leitos com o mesmo déficit profissional que já existia anteriormente. Congelamento salarial, avaliações subjetivas de desempenho que definem o emprego em uma sociedade onde o assédio moral é instrumento de gestão. E qualquer, qualquer sinal de resistência, como o que ocorreu dentro da rede federal, o que você tem é a demissão em massa. Primeiro, eles reduziram a força de trabalho de 4.117 trabalhadores para 3.524, isso em plena pandemia, e depois eles promoveram uma demissão em massa de mais de 4.000 trabalhadores. A essência do que é a Emenda Constitucional nº 32, nós já vivenciamos há anos, sendo paulativamente implementada dentro da rede federal. Perseguição a trabalhadores, comandante general, sei lá qual é a identidade, o patamar militar do cidadão, o Cruziolo, que eu também não sei se diz o nome dele assim, está lá pelos corredores da superintendência dizendo que vai explodir todos os sindicalistas. Júlio Noronha, presidente do Corpo Clínico do Hospital Geral de Bom Sucesso, respondendo um PAD, há mais de um ano, sequer tomando conhecimento, e pode vir a ser demitido. e o que nós temos com a Emenda Constitucional nº 32 é o total desrespeito da autonomia dos entes federados, onde a proposta é votada e desce como uma chantagem institucional, como foi a reforma da Previdência. ou o município aplica a mensagem, ou ele tem o corte dos repassos federais. Nós já vivenciamos tudo isso. A Emenda Constitucional nº 32 vem, palativamente, sendo implementada dentro do Estado do Rio de Janeiro. E aí, companheiros, o que nós precisamos é fortalecer a nossa identidade de classe. nós precisamos defender o serviço público pelo que ele é. Ele é o patrimônio daqueles que não têm patrimônio. Ele tem a missão de garantir tudo aquilo de que é responsabilidade constitucional do Estado de servir a sua população, e não as suas avaliações subjetivas daquilo que ele define que será ou não será a carreira típica do Estado que terá ainda ali alguma possibilidade de defesa. Mas nós temos que defender o serviço público da forma como ele é, completo, complexo, olhando cada grau de atenção à saúde, à assistência, à educação. Nós não podemos nos dar ao luxo de promover disputas de base de entidade sindical. Não dá para, neste momento, nós estarmos vivenciando entidade sindical, querendo destruir entidade sindical. Ou nós damos a mão, ou nós buscamos a unidade nas ruas, na luta, ou nós não vamos conseguir derrotar essa emenda constitucional 32. Então, nós precisamos, principalmente, fortalecer a nossa visão, a nossa posição e a nossa identidade de classe para que a gente compreenda que derrotar a emenda constitucional de 32, ela não diz respeito à defesa somente do serviço público, ela diz respeito à defesa do Estado democrático de direito que garante a dignidade para que todos e todas possam ter uma vida plena ou perto daquilo que seria um Estado de bem-estar social. É isso. Obrigado. A gente vai citar como exemplo, aproveitando para expulsá-los da mesa, para formar a nova mesa, citar só o exemplo, os três hospitais da Zona Oeste da P5, Pedro II, Rocha Faria e Albert Leiter, com OS. Recebem tudo pronto, com todo o edifício, a edificação, os equipamentos, tudo, menos o pessoal. e o Estado remunera mensalmente para que eles tenham a gestão plena daquele serviço público de saúde, que é gratuito, mas a gestão não é pública. No momento de reclamar, reclama a quem? Nós vamos chamar aqui para a mesa, agradecendo, mas já expulsando-os, chamar o vereador Paulo Eduardo, grande companheiro, lá de Niterói, porque Niterói assumiu um protagonismo, assumiu uma grande importância e, obviamente, com a participação, com a contribuição sempre dada pelo meu amigo, para sentar a sua esquerda. Eu sou Paulo Eduardo, faz favor. Chamar aqui também o Bilatão José, União Geral dos Trabalhadores. Chamar Alexandre Teixeira, Sindifisco, Delegacia, Rio de Janeiro. José Ricardo, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Porque aqui também tem a questão dos empregados públicos. Os Correios, esse crime que foi perpetrado com a aprovação da privatização dos Correios, não é o tema nosso específico dos Correios, mas, assim como a CEDAI, no Rio de Janeiro, privatizar os Correios, demonstra uma irresponsabilidade muito grande, muito grande. E, Suzy, agora aqui eu estou com dificuldade, Aires. Suzy, Suli, Federação dos Servidores dos Servidores do Rio de Janeiro. Agora está aqui, bom. Mara Augusto Alianos. É, mas tem depois, agora na próxima, botaram dois nomes em uma coisa só, e eu sei que é o Suli, mas, olhar que isso aqui é Suli, é porque, eu vou explicar ao Suli, quando eu vi aqui, eu tenho tido a preocupação de colocar uma mulher, também na mesa, Renata. E, e fiquei eu aqui, não é? Tá, tá legal. Chamo então, Renata. Tá. Eu posso chamar na outra? Completou essa? Tá, na outra. Me dá. Bom, vamos lá, então, eu vou começar com o vereador Paulo Eduardo, dizendo, se estar aqui o Collor de Mello, primeiro presidente eleito, depois da Constituição de 88, eleito pelo voto direto. E qual foi o discurso do caçador de Marajás? Além da chamada luta contra a corrupção. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais segurança. Usou dinheiro público para fazer propaganda, colocando o Estado como um elefante branco, já para jogar a opinião pública, contra a Constituição de 88. Então, essa luta, eu tenho dito que o general Ernesto Geisel, depois de, da certeza de que a luta contra, para a derrubada da ditadura ia ser vitoriosa, ele deixou aquela expressão, uma transição lenta, gradual e segura. A Constituição de 88 já foi completamente, quase que completamente mutilada, querem continuar mutilando, e agora, ainda tem o discurso em defesa da ditadura. Então, será que foi uma premonição? Então, começar com, meu querido amigo, o tema é a reforma administrativa. Você tem quatro minutos e meio e cinco, pedindo, obviamente, o exercício. Bom dia a todos e a todas. O tema exigiria de nós muito mais tempo, eu queria primeiro, primeiro que eu vim para aqui para ouvir. Por mais que a gente tenha estudado, é evidente que não dá para ter conhecimento pleno sobre todos os aspectos que envolvem, porque nós não temos intimidade com todos os segmentos, portanto, um seminário, e seminário significa semear, colocar ideias, de tal modo que nós possamos fazer sínteses coletivas a partir das informações que nós ouvimos de todos os setores. Vim aqui para ouvir. O deputado Paulo Ramos mandou o convite para vários vereadores, não sei quantos vereadores estão aqui. apesar de ser de Niterói, a dificuldade para chegar aqui, cheguei quase uma hora atrasado porque peguei engarrafamento um pouco na ponte e na Roberto Silveira de Niterói, que está terrível. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que vim porque confio confio no deputado Paulo Ramos, que não é de hoje que está na Câmara Federal. Já passamos por vários momentos no passado onde não era o único gabinete, mas era um dos principais gabinetes que nós tínhamos na Câmara Federal em defesa do funcionalismo público e do serviço público de um modo geral. Então ele volta agora retomando uma luta que já está acostumada há muito tempo a fazer e nós sabemos disso. Para ser muito rápido nesse tempo curto que a gente tem para trocar ideias, a Cris já mencionou isso no início. O que nós temos com o governo Bolsonaro? O que nós temos com Paulo Guedes? Qual é o perfil do cidadão Paulo Guedes? Que tipo de formação ele teve na vida? A que ele se dedicou na vida estudando nos Estados Unidos? Que não seja a garantia de acúmulo de dinheiro e de capital para quem já tem capital. Nunca teve um olhar que significasse olhar para a coisa pública e para os de baixo ou para aqueles que estão no andar de baixo e olhando com generosidade ou com solidariedade para os principais problemas do país. É da índole desse governo. Recentemente, já tem um tempo, não sei com que precisão, que saiu, se exonerou do Ministério da Economia coordenado pelo Paulo Guedes, aquele que veio da iniciativa privada para encaminhar o programa de desestatização. Aí, um belo dia, ninguém sabia quem era, um belo dia é anunciado que ele pediu demissão porque ele não estava conseguindo cumprir a missão a contento. E aí, no ato da demissão, já que não gastei meu tempo para descobrir quem ele era antes, descobri que ele era o dono da Localiza, que veio para dentro do governo Bolsonaro para organizar o programa de desestatização do Estado brasileiro. O que o dono da Localiza faz? Pega carros em consignação com as voltadoras, em consignação porque não sai do bolso, aluga esses carros para quem podem, para aqueles que podem alugar um carro para ir daqui para qualquer lugar, e é esse o olhar que ele tem sobre a organização. A gente pode comparar o serviço público, o SUS em especial, com uma Localiza que aluga carros, que tem uma relação com uma enorme sinergia com as voltadoras, e tem esse negócio, é um camarada que vem chamado pelo governo Bolsonaro para coordenar o programa de desestatização, não entende absolutamente nada. e essa é a índole do governo Bolsonaro, índole essa que se refletiu e que se reflete ainda em alguns dos seus ministros, para não dizer todos os ministros. Mas vamos falar em particular do Guedes. Tem um relatório anual de um banco chamado Credit Suisse que analisa a riqueza e o acúmulo de riqueza dos milionários do mundo. Milionários, segundo o conceito do Credit Suisse, são aquelas pessoas que têm um patrimônio mínimo de um milhão de dólares. O relatório, esse relatório é publicado, Ergiane, todo ano, em outubro, e no de 2020, ano da pandemia, nós tivemos a agradável ou desagradável surpresa, porque não é surpresa, para quem olha o capitalismo e verifica como o capitalismo se movimenta, tivemos a desagradável surpresa de entre os três bilionários que mais cresceram a sua riqueza, no ano de 2020 da pandemia, dez são banqueiros. Até aí, nada. E os três que se somam aos dez banqueiros? Donos de plano de saúde no Brasil. Planos de saúde que tem, Paulo voltou ao Congresso agora, mas já é de muito tempo, que tem um dos maiores lobbies no Congresso Nacional. Lobby esse que levou o Eduardo Cunha, inclusive, comprar tudo que era deputado na época e virar presidente da Câmara Federal. Esse é o grande lobby. Esse é o país em que tudo vira mercadoria e vira coisa. E nós, nessa sala, estamos entre aqueles que acham que, em determinadas situações, com toda clareza, nós não podemos tratar como mercadoria, educação, saúde, segurança, pública, etc., etc. Não são mercadorias. São coisas que dizem diretamente a vida do ser humano num país em que nós temos muito pouco caso em relação à vida, onde os negócios são mais importantes do que a vida. Recentemente, nós assistimos, Paulo estava lá, assistimos à privatização, à autorização para a privatização dos Correios. Vocês sabem que nos Estados Unidos o Trump chegou, porque os Correios têm um grande papel no processo eleitoral americano, com votos por correspondência, etc., ele botou na direção geral do Correio americano alguém da sua confiança, trumpista, o que caracteriza que no Estado americano, o centro do capitalismo mundial, os Correios são controlados pelo governo, pelo poder central. Falam que no Brasil nós temos um Estado ineficiente, um Estado que tira demais e entrega pouco. Vamos fazer? Tem alguma discussão honesta? Esse é um seminário que a gente poderia introduzir outros elementos? É assim que o Estado alemão é constituído e organizado? É assim que o Estado sueco é organizado? É assim que a Finlândia, etc., é organizado? É evidente que não dá para fazer transposição mecânica entre Estados nacionais com culturas nacionais e gênesis diferentes. O Estado americano se constituiu por pessoas que saíram da Inglaterra e ocuparam o Estado americano. O nosso, por portugueses, nós temos culturas diferentes, o que faz que os Estados sejam diferentes. Mas a Austrália, por exemplo, que tem um território enorme e tem pequena população, a Austrália, a maior parte dos australianos vive de benefício social, porque quem trabalha na Austrália é um engenheiro que vai para lá trabalhar e ele diz que são recebidos. Cada Estado tem uma determinada característica, mas na maior parte dos Estados que aqui no Brasil se diz que são Estados que, comparado com nós, são eficientes, etc., não é verdade que nós tenhamos Estados enxutos. Esses Estados são Estados comprometidos com o bem-estar social. Independente de serem social, democracia e psilíteros, mas são Estados comprometidos com as pessoas. Nós não temos o Estado brasileiro comprometido com as pessoas. Eu vim a esse seminário mais para ouvir, mas também porque os reflexos que nós teremos em Estados, já foi falado aqui pelos companheiros que me antecederam na mesa, os Estados e municípios serão diretamente afetados. Mais afetados, Paulo, do que já estão hoje. Serviço Público de Niterói. Saúde, que é a área, eu sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Nós temos um quadro de estatutários que cada vez é menor. Para vocês terem uma ideia, a Eugênio sabe disso porque já esteve várias vezes conosco em Niterói. Um médico que é considerado o topo da carreira, etc., nós sabemos que tem enfermeiras, etc., as enfermeiras lutam até hoje por jornadas de 30 horas. Fizemos iniciativa em Niterói, não conseguimos prosperar. Os médicos estatutários em Niterói por uma jornada Jota ganham dois mil e poucos reais. O intensivista, por igual cargo horário no hospital oceânico, que corretamente a Prefeitura de Niterói arrendou para tratar especificamente de Covid, o intensivista recebe por uma mesma jornada 13.800 reais. Nós temos 1.880 contratados por RPA. Não sei o número de corte, tem que ver aqui, tem que consultar o RAG, que é o relatório geral da fundação, mas nós temos 1.880 RPAs, pessoas contratadas por RPA, e nós temos uma quantidade enorme, milhares, é evidente que a pandemia nos impôs a todos uma situação emergencial, mas que a emenda atual quer caracterizar como uma possibilidade, contratar temporariamente. Eu tenho ou não tenho necessidade permanente de educar o povo? Então, eu não posso ter temporalidade na contratação de professores? Eu tenho ou não tenho necessidade de tratar o povo de maneira permanente à saúde pública em particular o tempo inteiro. Então, qual é o sentido, a não ser numa pandemia como aconteceu, de você ter contratos temporários que pela própria pandemia são sucessivamente renovados? Tem dois concursos públicos em Niterói, um para a fundação pública existente, a Fundação Municipal de Saúde, e tem um outro contrato, outro edital para a fundação estatal de direito privado que vai cuidar dos programas de saúde mental e de médico do programa médico de família. Já temos duas unidades hospitalares em Niterói, importantes, Getúlio Vargas Filho, chamado Getulinho, que a companheira enfermeira Regiane sabe muito bem que trata das crianças e adolescentes, que é governada há muito tempo por uma OS e tem uma administração e a gestão do hospital oceânico também administrado por uma OS. Então, essas formas de precarização significam você enfraquecer o serviço público, alguém já falou aqui antes, o que é um servidor público, aquele que serve ao povo, o que é um comissionado, aquele que serve ao governante de plantão. Então, na medida em que eu tenho quantitativos variáveis de acordo com aspectos subjetivos na análise de quem vai ser contratado ou não, conforme previsão na própria emenda constitucional que a gente está discutindo nesse seminário, o que vem por aí? Vêm por aí coisas piores do que são claramente vistas. Tem teto para tudo que é funcionalismo, mas os generais que estão na reserva e vão para o governo acumulam ultrapassando o teto. Você tem uma lógica, tem uma lógica que Paulo pode, milico que ele é, pode muito bem nos ajudar a compreender. Eu trabalhei muito tempo na Embratel com milico, né, Paulo sabe disso, com generais coronéis, que aliás me trataram bem melhor do seu ponto de vista do respeito do que os civis pós-privatização no governo de Fernando Henrique Cardoso. É muito complicado essa discussão. Não tem nenhum lugar do mundo que os sistemas de gerenciamento dos recursos naturais, em especial no Brasil, cuja matriz energética é muito dependente de hidroeletricidade, não tem ninguém, nem Canadá nem Estados Unidos, e Estados Unidos é o centro do capitalismo mundial. Você não tem o controle das águas entregues à iniciativa privada. Tem um português dono de um, e para terminar, tem um português dono de uma grande empresa de ônibus de Niterói, o pessoal de Niterói sabe, que é a Ingar, ele é português, é uma pessoa, enquanto ser humano, super gentil, delicadíssimo, e ficava todo o tempo reclamando, mas o vereador Paulo Duarte só pensa em estatizar, 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 quando na verdade tudo funciona melhor. Eu perguntei, você consegue ir para os Estados Unidos e defender a privatização do metrô de Nova Iorque? Gozado, tem alguma razão para que o metrô de Nova Iorque seja administrado pelo Estado, porque a maneira de você igualar o acesso ao trabalho e à moradia de maneira igual para quem mora perto do trabalho e mora longe. A administração de subsídios cruzados em serviços públicos é o que viabiliza que independente da sua riqueza no bolso ou independente do lugar que você mora, isso vale para gás, vale para água, estou vendo aqui o companheiro Ari Gerota, isso vale para tudo. A maneira que você tem de prestar serviços públicos de qualidade à população é você ter essa administração que contrabalance o que você ganha nas áreas mais rentáveis com aquilo que você perde, entre aspas, nas áreas menos rentáveis e com isso você presta a todos. Os correios por orientação, eu vou entrar na área de alguns companheiros que eu soube agora que estão na mesa, são sucessivamente boicotados para me prestar um bom serviço. Os correios do Brasil já foram uma instituição que tinha um conceito superior ao do Congresso Nacional, por exemplo. Vamos ver, mandou, chegou, vamos ver o que vai acontecer com a privatização. Em vários ambientes o correio não chega, não é só porque as comunidades são ocupadas pelo crime, não, porque tem uma orientação para que a população pense que os correios são ineficientes e vai entregar a logística no ambiente de comércio eletrônico, o principal meio de venda é a logística de entrega para quem compra a partir de casa. Para finalizar, vou citar um exemplo que é muito relevante no ataque ao serviço público e ao mundo do trabalho. Quando eu entrei na Embratel com 22 anos de idade, eu trabalhava numa equipe que tinha, Paulo, uns 10 engenheiros, uns 15 técnicos de nível médio e levávamos alguns meses para fazer um projeto de uma rede nacional. O final desse processo era você quantificar quantos dólares de moeda estrangeira ou quantos reais ou cruzeiros cruzados na época você precisava gastar para implementar aquilo. Aquilo subia para a diretoria, a diretoria da Embratel mandava para a Telebrás, a Telebrás mandava para o Minicom e o Minicom dizia tem que cortar 10% nesse orçamento. Então, o mesmo processo de subida descia com as ordens de corte. Você fazia um projeto de uma rede dessa envolvendo uma equipe de 10 engenheiros e 15 técnicos, você fazia em todo o cómputo do trabalho nos seis meses. Quando eu saí da Embratel quase 30 anos depois, eu sozinho com o meu supercomputador porque é uma maneira de tirar mais valia do trabalhador é você entregar um monte de tecnologia e ele se acha super homem porque ele é onisciente e onipresente. Eu fazia sozinho 10 redes daquelas que eu fazia 30 anos atrás com uma equipe bem maior. No processo de automação bancária nós fizemos um determinado exercício não me lembro se era uma rede do Itaú ou do Bradesco e nós fizemos uma conta para ver cada máquina daquela introduzida significava dependendo do porte da agência entre 20 e 25 bancários que iam para o espaço. O Guedes inventou recentemente o Pix. Vocês conseguem perceber que o Pix nada mais é do que banco sem agência e banco sem bancário? Os novos bancários são analistas de sistema e programadores de roteador. o banco que estão lançando Open Bank outra iniciativa de ampliar o Pix só não foi proibido a ser implementado pelos grandes bancos bancos que tem bancário e tem agência porque Bradesco Itaú Banco do Brasil Caixa Econômica foram para a paulada porque na realidade o Pix era um instrumento que era para ser implementado por bancos que não tem bancário nem agência só tem capitalista. quando a gente olha o nosso querido Bernardinho fazendo fazendo propaganda e etc todos esses camaradas que acumularam riqueza contratam programadores e analistas contratam computadores e roteadores de rede e ganham dinheiro como banqueiro e as pessoas e as pessoas acham que não tem nada de mais afinal de contas eu não sou bancário eu tenho andado muito de Uber ultimamente e eles reclamam porque eles acham que eu defendo taxista não defendo taxista eu defendo o mundo do trabalho e nós estamos a um passo de substituir um retrovisor direito por uma câmera já existe câmera traseira em alguns carros substituir o retrovisor esquerdo por uma câmera aquele que fica em cima do volante por uma câmera colocarmos sensores laterais e embaixo levar tudo para o computador central que comanda o volante está aí iniciada a possibilidade de eu ter Uber sem motorista então ou a gente discute a sociedade que nós queremos que tenha o ser humano e a vida como centro ou nós caminharemos não sei quanto tempo Paulo não sei se é para nós que estamos careca e já tem cabelo branco mas uma coisa é certa se nós não discutimos a sociedade que a gente tem em que o mundo do trabalho é protegido em relação aos capitalistas nós estamos caminhando para a barbárie são pensamentos rápidos acho que passei os três minutos que ele falou mas serve para a gente como diz o Valdeck serve para a gente organizar outros seminários vamos embora agradecer Paulo eu 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 falei no poder de síntese que o Paulo Eduardo acabou de nos transmitir é que o avanço tecnológico deve servir as pessoas no capitão ao invés de desempregar é reduzir jornadas de trabalho o avanço tecnológico não pode jogar as pessoas no desemprego é preciso encontrar alternativas e nós estamos convivendo com tudo isto de qualquer maneira o nosso tema aqui é a reforma administrativa não que outros temas não sejam extremamente relevantes porque as coisas estão interligadas o desprezo para com as pessoas é isto que é o tema então eu quero anunciar José Eduardo Magalhães da Silva assessor da deputada Adriana Baltar muito obrigado Dudu José Eduardo Dudu vota Dudu aqui Cláudia dos Santos assessora do deputado coronel Salema dá um abraço Salema Fernando Taylor jornalista João Medina também jornalista agradecendo a presença passar a palavra para o diretor da UGT nosso Ubiratã José é é é que eu só um minutinho é que eu fico assim ansioso que ainda temos mais mesa para formar então vou ser rápido seria rápido não vamos embora eu agradeço muito o espaço em nome da UGT em nome do presidente Nilson Duarte Costa e eu sou o Biratã José de Souza hoje estou é secretário de formação sindical da UGT na área de serviço público tá e quanto UGT nós por exemplo na PEC chamamos a federação e chamamos o sindicato de servidores público e deixamos eles fazer a análise que são os competentes para isso tá e durante esse período há um entendimento nosso contra o UGT que por ser uma central ética cidadã e inovadora há um entendimento de que ninguém melhor para tratar o serviço puro que o próprio servidor público e o servidor público não existe a mão do Estado não existe Estado sem a mão do serviço público sem a mão do servidor público tá e tendo partindo desse princípio eles sentaram no UGT e começaram a fazer uma análise da PEC 32 da reforma administrativa em que eu por exemplo o Biratã entendo que eles são os técnicos então vou deixar a FESPERG que é a Federação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro sindicatos desses sindicatos de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro e vou deixar o Sindicerto que é o Sindicato de Servidores Públicos como entidade legal falar sobre o aspecto de toda a PEC a única coisa que eu observei durante essa PEC toda que eu achei muito muito terrível é com relação ao artigo 39 que na verdade ele cria o artigo 39A cria uma nova redação que poderá ao poder dar o poder ao legislador de atender as necessidades fisiológicas e políticas criando cargos como lhe convier isso nós temos que estar muito preocupados principalmente nós que como Servidores Públicos que não participamos de momento algum não 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 observamos em momento algum a Revolução 4.0 que está aí lembro eu que participei de vários seminários nos idos de 90 em que o deputado Paulo Ramos já falava da questão do estado mínimo e já falava do capital internacional e já falava da quebra das fronteiras portanto essa questão hoje da PEC 32 não é novidade nenhuma para mim pelo menos e creio para o próprio deputado também todos devíamos estar preparados para isso mas nós Servidores Públicos só olhamos para o nosso umbigo não olhamos para o conjunto e temos que nos preocupar definitivamente com a questão de toda a sociedade civil precisamos inserir porque caso contrário Servidor Público nesse processo de inserção social se ele Servidor Público não se preocupar com isso vai acontecer o seguinte seremos excluídos da manhã obrigado deputado muito obrigado aqui José Ricardo Sindicato dos Trabalhadores dos Correios quer dizer que os Correios tem 358 anos está presente em todos os municípios quando Paulo Eduardo falou no subsídio cruzado menos de 400 municípios são responsáveis por toda a receita dos Correios nos demais quase 5 mil são 5 mil e 700 nos demais municípios os Correios prestam o serviço com prejuízo com a privatização sendo o objetivo o lucro seguramente os municípios que só tem os Correios como o Banco Postal com várias atividades quer dizer privatizar os Correios é de uma irresponsabilidade incomensurável o desprezo com os interesses maiores da sociedade o mesmo desprezo que tem agora com essa reforma com essa PEC 32 porque tem os empregados públicos são concursados tudo mas são também seletistas então eu agradeço a presença José Ricardo porque a luta foi muito grande para evitar impedir mas o rolo compressor é muito grande e eu aproveito José Ricardo para dizer dentre as tarefas para a luta é conhecer o posicionamento de cada um que está votando na Câmara dos Deputados e no Senado as matérias em apreciação não é possível que o exercício do mandato seja também um anonimato cada um tem que responder pela posição que assume nas votações concretas se não há o conhecimento porque cada um julga de acordo com aquilo que entende ser conveniente para o país para a sociedade mas se não tem conhecimento de quem votou de uma forma e de quem votou de outra acaba a generalização tomando conta e sendo impossível o exercício da cidadania que existe uma coisa desculpe eu fazer registro a Constituição de 88 no seu artigo primeiro tem os princípios fundamentais o primeiro princípio fundamental é a soberania o segundo princípio fundamental é a cidadania que inclui os direitos políticos a cidadania e depois dignidade da pessoa humana são os direitos sociais soberania eram os monopólios que eles destruíram e depois valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político mas exercer a cidadania significa e os servidores públicos eu sei que estão conscientes estamos acreditando nesse ato do dia 18 é preciso ser uma resposta a mais contundente a tudo que está sendo feito de antirreforma quando alguém citou aqui o ministro Paulo Guedes ele vem liderando o governo implementando aqui o que foi implementado no Chile da ditadura Pinochet e o povo chileno agora está em assembleia nacional constituinte exatamente para se livrar da herança maldita deixada pelo Pinochet de que ele ele foi atuante ele traz a cultura de lá a experiência então desculpe eu fazer essa digressão não gosto muito quando proibido um ato assim de ficar interferindo tenho procurado me conter aqui mas chega um momento que nós somos obrigados a alguma manifestação então Zé Ricardo Correios e Telégrafos vamos lutar ainda dizer ainda outro mas o nosso compromisso tem que ser recuperando o poder rever tudo isto isto tem que ser revisto vamos embora Zé Ricardo por favor o sindicato dos Correios do Rio de Janeiro representado pela Sintec de RJ que é a central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil congratulo a todos por esse evento maravilhoso em defesa de um estado que prima pela sociedade contra essa PEC 32 que ela é absurda e abusiva e aqui a gente abre um parente agradecendo mais uma vez isso precisa ficar registrado a defesa imbatível do deputado Paulo Ramos na questão Correios tem sido um companheiro nosso de longa data e todos sabemos que ele tem esse posicionamento de esquerda não é só com os Correios mas a inferência dele no Congresso e no Senado tem sido grande e nós trabalhadores que primamos pela sociedade organizada e com melhorias para todos agradecemos essa defesa imbatível do deputado eu queria começar colocando um ponto que eu achei importante aqui para alencar e fazer essa colocação a defesa do servidor público é a defesa da sociedade porque quando defendemos essas classes que prestam serviço para uma sociedade nós também estamos defendendo essa sociedade nós entendemos que esse é o papel de cada servidor quando o servidor ele presta um bom serviço para a sociedade ele está contribuindo para a melhoria de um país e com os Correios companheiros não é diferente nós prestamos um serviço com excelência e muitas das vezes se isso não ocorre não é por conta dos servidores mas é por conta da gestão que tem destruído e descaracterizado uma empresa que é uma empresa de vanguarda internacionalmente reconhecida e aí companheiros é interessante citarmos algumas questões esse governo fascista ele começou a sua gestão colocando companheiros da base dele dizendo que eram de condicionamentos técnicos e qualificados no mercado e nós sabemos e foi comprovado que muitos deles não são técnicos e muito menos qualificados pelo contrário muitos hoje já estão demonstrando que são corruptos e agora está descaradamente caracterizado pela unidade com o centrão que não existe isso ele apenas colocou amigos e não são amigos de relação são amigos de afinidade e posicionamento financeiro que vai contra os direitos e os valores que o Estado prima por uma sociedade mais justa e aí companheiros a PEC 32 por que o Correios é contra a PEC 32 e o Sindicato dos Trabalhadores do Correios também é contra a PEC 32 porque ela tira direito ela é indesejável para uma sociedade que merece e deve crescer como o Brasil e aí nos Correios nós entendemos que somos contra por exemplo contra a seleção simplificada porque o que nós vimos quando entendemos seleção simplificada é que os gestores no caso o governo ele coloca quem ele quer como ele quer e ele não está percebendo a necessidade do órgão que está precisando ali de um gestor público ele está percebendo simplesmente a necessidade dele com os propósitos escuros ao que a sociedade realmente precisa nos Correios por exemplo e aí eu falo porque a PEC já estava em andamento e continua o que eles estão querendo é legalizar e dar moralidade a uma coisa indecente nós tivemos um general que foi o primeiro que ele começou a fazer um estudo e aprofundado sobre o processo para privatizar o Correios e pesquisou colocou uma empresa para fazer essa avaliação e no meandro ali da questão ele percebeu e ele declarou que o Correios era superavitário que o Correios era essencial para a sociedade brasileira e o que o governo fez de imediato ele exonerou esse general exonerou esse general porque ele fez um mau trabalho não porque ele fez um trabalho que era contrário aos propósitos que eles queriam que fosse implementado no Correios que é a privatização dos Correios então quando não fala a linguagem que eles querem independente da realidade que cada órgão tenta colocar de bem para a sociedade eles excluem do processo então essa seleção simplificada com a implementação da PEC 32 ela vai ser um astro que a gente não tem noção porque os cargos públicos eles estão todos em aberto a gente percebe o INSS com a demanda de mais de 50 mil funcionários para ser feito concurso público e até hoje ninguém fala nisso então esses cargos eles vão ser todos preenchidos por indicação política por indicação de afins por isso nós somos contrários a essa seleção simplificada nos Correios por exemplo nós operamos em mais de 5.570 municípios e a iniciativa privada só é interessante 500 municípios companheiros e aí nós vemos uma realidade que é contraditória a lógica do Estado que é suprir todo um país logisticamente nós temos esse papel social e a isso a iniciativa privada não interessa não é importante então nós já temos contraponto em relação a isso e como é que funcionaria esses outros 5.000 municípios que ficariam à margem então nós teríamos um problema porque nós teríamos que contratar pessoas terceirizadas para fazer essa demanda isso num bom intencionamento do Estado que eu nem sei se ele vai chegar a esse ponto e esse e completando esse processo não vai dar bom companheiros porque nós temos funcionários qualificados para fazer isso nós temos funcionários identificados com a sociedade para fazer essa relação e um servidor terceirizado é um funcionário que não tem credibilidade e não tem responsabilidade e muito menos ele tem autonomia para prestar esse serviço como deveria então o perigo dessa PEC 32 são essas linhas que ficam abertas e depois elas vão ser a raiz a raiz de um mal que depois para a gente cortar vai ser muito mais complicado companheiros e aí nós temos já o que representa essa PEC 32 quando a gente tem um general hoje e aí outro ponto que nós estamos contra é a acumulação de cargos públicos por militares porque entendemos que é um erro companheiros o general hoje que é o presidente dos Correios o general Fureliano Peixoto ele mora na zona sul e aí ele estava passeando pela zona sul e ele viu um companheiro que era terceirizado que não tinha direito que já é pessoa jurídica dentro dos Correios e aí o companheiro estava dentro de um veículo fechado e o outro companheiro estava fazendo entrega nem no carro estava ele estava sem a máscara e aí o companheiro bateu no vidro o presidente dos Correios que é um general bateu no vidro e perguntou porque ele estava sem a máscara dentro do veículo dele e aí ele falou que ele estava sem a máscara ele estava trabalhando estava com o carro fechado não tinha nenhum problema ele ligou para a superintendência aqui no Rio de Janeiro e mandou sumariamente demitir o funcionário qual o direito desse funcionário qual o direito de defesa que ele tem esse funcionário terceirizado nós ainda apesar dos embaraços e dificuldades nós temos direito a responder um processo com ampla defesa e aí esses companheiros que entram nessa condição não tem argumento nenhum porque ele não tem respaldo todos esses direitos eles são retirados nós vamos viver num processo de ditadura você não pode abrir a boca você não pode contestar nós estamos passando por isso sendo servidores apesar de ser letrista temos direito a resposta direito a ampla defesa numa situação como essa não tem direito a defesa então são equívocos que continuam nós temos os Correios integralmente integrando a sociedade em calamidades nós temos a região serrana que foi feito um trabalho pelos Correios de distribuição de mantimentos de água de roupas toda a logística daquele período os companheiros lembram o que aconteceu na região serrana aquela enchente né torturante que acabou com vários municípios o Correio estava ali presente aí você acaba com uma instituição dessa você abre brecha para iniciativa privada para processos viciados a gente tem as Olimpíadas outra logística monstruosa que mobilizou parte dos Correios e nem por isso o Correios deixou de prestar o exímio serviço que presta para a sociedade e aí nós lembramos lá da Eco 92 que a logística também é do Correio todos esses grandes eventos que acontecem no Brasil a logística é do Correio privatizando Correios ainda a gente gera outro ônus quem vai prestar esse serviço quem vai prestar os serviços de logística de toda a eleição que acontece no Brasil companheiros os companheiros tem a noção de custo de uma logística para uma eleição no município em vários municípios no estado no governo federal é uma logística monstruosa isso tudo era feito pelos Correios a custo social não tinha custo para a União companheiros então quando a gente fala de Correios é importante a gente perceber essa grandiosidade que é essa empresa que representa para o Brasil para cada brasileiro companheiros e para a sociedade organizada então o general ele continua no desmonte dos Correios fazendo uma gestão no mínimo obtusa quando ele entrou os gastos com um presidente dos Correios gerava em torno de 3,9 milhões hoje está a mais de 8,5 milhões então companheiros a gente vê o que é um gestor que não é da própria entidade que não é da própria empresa ele entra e ele continua ele começa a mudar porque ele tem interesse pessoal próprio ele está gastando o erário público porque o Correio parte dos lucros ele vai para a União descaradamente aberradamente o companheiro quando ele entrou o general quando ele entrou o salário de um diretor era de 46 mil reais hoje já passa dos 50 e tecnicamente ele esbarra no limite do que pode ganhar porque o salário de general continua e o salário dele com o salário do Correio de presidente do Correio ultrapassa o teto do salário do presidente e sabemos que isso é incompatível legalmente e no entanto essa PEC ela faz acumulação de cargo militar de um setor público ser passar indiferentemente quando nós sabemos que pela lei não poderia então essa reforma é uma aberração para a sociedade quando eles colocam as coisas de uma forma enviesada e equivocada e não passam a verdade para a sociedade e muitas das vezes a sociedade não está fazendo essa discussão esse seminário aqui é muito importante para que a gente perceba e reproduza o que está acontecendo hoje na esfera do governo federal com essas atitudes porque o Carlos Lira o deputado federal que hoje é o presidente da Câmara a pauta dele é daí para pior a boiada como foi dito lá atrás ela continua avançando e de forma muito vergonhosamente para toda a sociedade e nós não compactuamos com isso então a ideia é que nós rejeitamos e todas as instituições devem rejeitar essa PEC 32 porque é uma afronta para a sociedade é uma afronta para quem está embaixo e que sustenta esse país nós como representantes nós como pessoas que têm identidade com a sociedade que têm identidade com a base temos que sempre ressoar essa realidade para que muitas pessoas que não estão percebendo o que está acontecendo com o país esse desmonte esse desmando esse descaso seja denunciado para que possamos acrescentar políticas justas para uma sociedade que precisa de um Estado forte não de um Estado minimalista que não consegue cumprir ao mínimo da demanda que o povo brasileiro hoje necessita para concluir companheiros o sindicato dos Correios ele está em defesa dos trabalhadores dos Correios mas a nossa luta não é só Correios a nossa luta é por uma sociedade que cada vez mais prime por igualdade por uma justiça que funcione para o pobre tanto quanto ela funciona como para o rico porque hoje o rico está sendo beneficiado a gente faz uma reforma fiscal e exime o grande capital e no entanto a gente pune aumentando a contribuição do imposto de renda das pessoas que são classe média e aí é um equívoco companheiros porque ele está penalizando quem ganha menos e beneficiando quem ganha mais então por isso o sindicato dos Correios todas as categorias que estão de frente contra esse governo autoritário e que beneficia o grande capital especulativo está contra todas essas propostas e essa não é mais uma por isso eu parabenizo a todos os companheiros que estão aqui presentes ao deputado Paulo Ramos a todos os deputados vereadores senadores e senadoras que estão nesse fronte em defesa da sociedade contra essa PEC 32 obrigado obrigado distribuição dos livros didáticos as provas do Enem todos os correntes que fazem isso faz vacina mas dizer anunciar aqui que houve o falecimento do ex-deputado Simão Sessin e também do ex-deputado Sivuca que Sivuca já estava distante há muitos anos e o deputado Simão Sessin semana passada houve o falecimento do ex-deputado Zetávora em tempo permaneceu aqui na Assembleia Legislativa só fazer a menção nós perdemos há um mês e pouco atrás o presidente do sindicato dos Correios Ronaldo Martins nós perdemos vítima da covid né e aí estava no fronte de batalha defendendo a categoria indo às unidades fazendo a discussão e infelizmente ele veio a falecer isso aí também a gente pode colocar na conta desse governo pelo processo lento e viciado e com indícios de corrupção que tem demandado essa quantidade de morte que nós estamos tendo no Brasil então eu queria deixar aqui para os companheiros esse fato dizer que os Correios lucraram 1,5 bilhões em 2020 lucro passar a palavra Alexandre Teixeira presidente da delegacia de janeiro do fim de fisco obrigado Alexandre obrigado bom dia ainda obrigado deputado pelo convite quero parabenizar ao senhor mais uma vez para estar defendendo o direito dos trabalhadores dos servidores públicos do estado brasileiro já é uma longa vida dedicada a isso e a gente agradece essa atuação é muito importante parabenizo pelo evento parabenizo todos os componentes da mesa todos os demais companheiros queria aproveitar e fazer um registro o deputado Paulo Ramos conheceu de perto o nosso colega auditor Olavo Porfírio Cordeiro que também faleceu vítima da covid e a gente presta uma homenagem para ele presto hoje prestaremos sempre pelo trabalho fundamental que ele desenvolveu em prol da sociedade pelos direitos dos trabalhadores enfim de uma vida melhor quero começar dizendo que o objetivo dessa dessa PEC ela está ela pode ser resumida numa palavra que está lá que foi colocada foi retirada pela comissão de Constituição e Justiça mas ela continua sendo o espírito da PEC que foi um novo princípio que foi colocado no artigo 37 da Constituição que é o da subsidiariedade esse princípio significa que o serviço público o Estado vai prestar o serviço à sociedade de forma subsidiária ou seja ele transfere para a iniciativa privada a prestação de serviço público e só o faz de forma subsidiária quando a iniciativa privada não tiver interesse naquele determinado serviço é esse o objetivo da PEC e a PEC ela tem quer dizer o mesmo objetivo na mesma linha ele tem dois grandes objetivos o norte é a subsidiariedade mas os dois grandes objetivos são primeiro transferir então para a iniciativa privada serviços públicos essenciais lucrativos evidentemente porque os que não são lucrativos a iniciativa privada não vai ter interesse e de outro lado voltar ao patrimonialismo voltar lá a década de 30 lá da era antes de Vargas onde o servidor público era apadrinhado eu vou dar alguns pontos dessa PEC a gente tem pouco tempo eu não vou poder me aprofundar mas em relação a transferência de serviço está lá no artigo 37A dizendo lá que estados municípios federal e união poderão celebrar contratos para transferir a prestação de serviço público com sessão inclusive de estrutura pública com ou sem remuneração para o estado está lá no artigo 37A bom então isso é um grande negócio para a iniciativa privada que vai conseguir mais um nicho de mercado só claro evidentemente que são aqueles que dão lucro isso já tem acontecido de várias formas quem não se lembra na reforma previdenciária a tentativa de fazer a previdência inteira caber naquele modelo de capitalização o que é isso? é transferir a atividade de poupança que o estado deveria fazer para os trabalhadores os servidores de maneira geral para iniciativa privada para os brancos é um enorme nicho de mercado que se queria abrir claro isso não passou por causa da nossa luta mas claro que isso não está fora do horizonte porque as iniciativas se reproduzem e provavelmente voltará essa questão à pauta na questão do patrimonialismo nós temos vou pegar só um ponto para não me estender muito o que se pretende com essa PEC é simplesmente precarizar a condição de trabalho do servidor público deixá-lo na mão dos governantes de plantão ou suscetível ou mais suscetível às pressões políticas e econômicas como nas duas pontas ele flexibiliza o concurso público como forma de entrada no concurso público e isso nos faz retornar lá antes da era Vargas isso na entrada porque agora você tem outras formas de contratação precarizadas mesmo aquelas que não são precarizadas você tem um prazo de experiência que te deixa precarizado e da outra ponta você tem a flexibilização ou fim simplesmente da estabilidade do servidor público essas duas situações somadas faz com que o servidor público fique refém do chefe de plantão ou do governo de plantão ou refém ou suscetível às pressões do poder econômico e político vou pegar o exemplo já foram falados aqui alguns exemplos foram falados alguns exemplos do Luiz Miranda porque quando a gente fala de estabilidade eu represento aqui aliás desculpa esqueci de me apresentar eu represento aqui o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil Sindifisco Delegacia Sindical do Rio de Janeiro então quando a gente fala de estabilidade é muito fácil a gente ver a sociedade ver a necessidade de estabilidade para o auditor fiscal por exemplo minha categoria é possível entrar numa empresa fazer uma fiscalização dar um multo de milhões e se eu não tiver condições mínimas de autuar aquela empresa né se eu for suscetível a poder econômico ou político eu não vou conseguir fazer meu trabalho mas ele é verdadeiro também para todas as categorias de serviço público e aí o Luiz Miranda está aí para provar disso ele está ele era Ministério da Saúde setor de logística não seria carreira estratégica de Estado mas foi a posição dele e a condição de servidor estável que o permitiu denunciar o que ele denunciou e a gente pode estender a gente pode pegar o delegado de Polícia Federal o superintendente lá do Amazonas né ele não perdeu o cargo ele não é do Polícia Federal né do Amazonas ele o que ele disse eu não fiz concurso para superintendente eu fiz concurso para delegado da Polícia Federal e ele perdeu o cargo de superintendente mas continuou delegado por quê? porque ele tem estabilidade e a gente pode pegar fiscal do Ibama né que fiscalizou o presidente foi exonerado do cargo em comissão mas não do cargo do Ibama e etc etc vou pegar o exemplo aqui do Rio de Janeiro para a gente ficar perto da nossa casa o exemplo do Crivella vocês lembram quando o Crivella falava está com problema de catarata liga para a Márcia quem era a Márcia? a Márcia era uma servidora de confiança ela podia até ser concursada eu não conheço a história dela mas ela estava ali num cargo em comissão um cargo em confiança que esta PEC vai proliferar em cargos de gerência administração e técnicos é abertura total para os cargos em comissão é o apadrinhamento político sendo oficializado no serviço público por isso que muitos dizem que essa é a PEC da rachadinha porque servidor público concursado e com estabilidade não precisa dividir seu salário com ninguém agora servidor que depende do governante de plantão esse sim tem que fazer rachadinha às vezes para poder sobreviver e continuar no seu emprego então é disso que se trata nós não podemos se a gente quiser oferecer para a população um serviço impessoal e universal como está previsto na Constituição a estabilidade é fundamental para todos os servidores porque a gente não pode prestar um serviço impessoal se a gente tiver um chefe dizendo quem eu tenho que atender no hospital na escola no IBGE na Receita Federal em qualquer lugar então é disso que se trata é essa a PEP faz isso ela precariza e privatiza o serviço público no momento que a gente precisa mais do que nunca de serviço público para fazer frente aos efeitos desastrosos da pandemia num país tão desigual contra o Brasil que necessita sempre de serviço público para minimizar para minorar essa desigualdade social e agora numa época de pandemia que vai ter consequências desastrosas a gente vem privatizar o serviço público a gente vai piorar porque a questão do serviço público é a mesma questão das privatizações eles estrangulam o financiamento e aí sucateiam e aí dizem olha não está funcionando bem vamos privatizar é isso que estão fazendo com o serviço público a PEC 32 o nosso problema não é de inchaço de falta de empenho pode ter problemas pode qualquer empresa qualquer serviço tem problema nós estamos aqui dispostos a discutir conversar e achar as melhores soluções para o país agora a questão é que não é isso que está colocado então o nosso problema é de financiamento eu vou pegar aqui alguns dados deputado eu não vou me estender muito mas vou pegar só dois dados aqui para dizer o seguinte para mostrar como é falacioso esse argumento do governo que fala de economizar 82% dos estudantes do nível fundamental e médio estão em escolas públicas sabe quanto é que é o financiamento per capita de cada um desses alunos entre 300 e 400 reais é um investimento público per capita para esses alunos na saúde nós temos 70% da população que depende exclusivamente do SUS sabe quanto é que é o investimento per capita na saúde 105 reais por mês então eu pergunto se eles forem privatizar esses serviços 300 ou 400 reais depende do estudo na educação por aluno paga que colégio privado 105 reais per capita na saúde paga que plano de saúde então essa conta não fecha você vai botar um interveniente um intermediário um atravessador para ter lucro e está me dizendo que vai economizar recursos a única saída é sucatear e fazer serviços parciais apenas para uma parte da população essa conta não fecha então está claro para mim está claro acho que para todo mundo que isso é um engodo o objetivo é beneficiar porque essa proposta da PEC ela está em linha como alguns companheiros já me antecederam falaram está em linha com outros vários projetos desse governo de governo anterior de captura do Estado isso é que está em jogo você tem a reforma trabalhista para tirar direitos trabalhistas você tem a reforma previdenciária para tirar direitos previdenciários enfim uma série de normas que retiram direitos dos trabalhadores para que o governo não gaste com isso ou as empresas não gastem com isso carreando esses recursos para concentração de riqueza nos grandes poderosos nos grandes empresários nos grandes conglomerados empresariais é disso que se trata é uma transferência de renda da camada de baixo para a camada de cima e isso a gente tinha que mudar e como é que a gente mudaria isso a gente mudaria isso através de uma reforma tributária porque a matriz dos nossos grandes problemas de financiamento do Estado está na nossa matriz tributária a matriz tributária hoje ela é regressiva quando a constituição prevê que seja progressiva regressiva quer dizer que um pobre paga proporcionalmente mais tributo no Brasil do que um rico porque a nossa matriz tributária é baseada na tributação sobre o consumo e o consumo é fácil de perceber o consumo se você paga um pãozinho 50 centavos sei lá 10 centavos de imposto o rico e o pobre pagam menos mas o pobre está pagando proporcionalmente mais porque ele ganha menos e o pobre como ele não poupa ele tem que gastar tudo para sobreviver ele está gastando tudo e aí tem uma parcela de tributo muito maior proporcionalmente do seu salário e isso não está sendo atacado nessa reforma tributária nada do que seria fundamental para fazer com que a gente tivesse mais recursos para financiar o serviço público e todas as políticas sociais necessárias nesse momento de pandemia e de forma permanente no Brasil não estão sendo conseguidas porque não se quer porque se fez uma opção política para uma classe dentro do Brasil a própria e termino com isso Paulo para não me estender muito a própria reforma que o governo mandou que tinha a parte boa a reforma ela não ataca os problemas principais mas tinha por exemplo uma medida que é fundamental por exemplo passar a tributar a distribuição de lucros e dividendos só o Brasil e a Estônia no mundo inteiro não tributa a distribuição de lucros e dividendos das empresas isso começou com o Fernando Henrique Cardoso em 1996 só o Brasil e a Estônia não existe isso no lugar do mundo no lugar nenhum existe isso e agora o Paulo Guedes mandou para surpresa eu imaginava que o Paulo Guedes ia fazer uma proposta dessa porque todas vem no sentido de precarizar prejudicar os trabalhadores a parcela mais desfavorecida da população mas o que aconteceu aconteceu que a base governista a base do governo e às vezes parece que isso é um jogo de carta marcada é contra e isso provavelmente vai sair de pauta a único ponto positivo ou um dos poucos pontos positivos da reforma tributária provavelmente sairá de pauta então a verdade é que se se quisesse realmente prover recurso suficiente para ter um estado de bem social como prevê a constituição que funcionasse direito era só fazer uma reforma tributária para fazer com que aqueles que deveriam pagar imposto no Brasil e não pagam passassem a pagar porque a reforma a sistema tributário ele não é complexo como as pessoas imaginam às vezes se finge que é muito complexo para ninguém querer entrar nessa discussão porque a matriz tributária a tributação é o raio-x das forças de poder num país e a gente tem que estar atento a essa questão tributária então dava sim para fazer com a reforma tributária um novo estado com serviços públicos de qualidade o que se não tem é vontade política de fazer isso e nossa luta tem que ser para que a gente faça uma reforma tributária não sei se nesse governo se no próximo mas é uma lupa permanente de que a gente se entere das questões tributárias e é por aí que nós vamos conseguir fazer com que aqueles que estão deitando na sopa que não estão financiando o estado e que deveriam e estão ganhando muito dinheiro passem a financiar um pouquinho que seja com a sua parcela de recebimento dos seus impostos para fazer um país mais justo melhor e mais solidário é isso obrigado obrigado irmão nós vamos ter ainda mais uma mesa então suli por favor com a palavra suli federação dos servidores públicos do Rio de Janeiro não sindicato dos servidores públicos quem é sindicato dos servidores públicos do poder ah não é sindicato é o Mário Augusto que era da federação nós vamos ter mais uma mesa ainda suli por favor também com a sua objetividade eu vou usar meus cinco minutos tá bom eu quero agradecer o doutor Paulo por ter patrocinado esse seminário e agradecer o deputado André Corrêa presidente dessa casa por ter liberado esse espaço né então isso é importante André Siciliano né o assunto aqui é PEC 32 de 2020 mas para que aconteça isso eu vi algumas pessoas falando aqui inclusive a menina do Sindesprev que as forças representativas dos servidores estão sendo enfraquecidas e quem olhar na internet tem lá uma imagem do presidente dos Estados Unidos dizendo lá que o sindicato tem que ser fortalecido porque o sindicato é o que cuida dos trabalhadores que protege o trabalhador e ele diz que o sindicato no governo dele será fortalecido aqui no Brasil nós estamos vendo o que está acontecendo na reforma trabalhista não precisa mais do sindicato para o trabalhador ele vai ao escritório da empresa e simplesmente faz a rescisão de contrato dele com dois advogados da empresa e ele sem advogado nenhum porque se ele perder ele vai ter que pagar e ele não tem nenhum dinheiro para comer como é que ele vai pagar advogado né então regredindo no tempo no ano de 1978 o Brasil participou da sexta sexta quarta reunião da organização internacional do trabalho e lá foi aprovado a como é que é a de um branco não não é a convenção foi aprovada a convenção e nessa convenção ela ela determina sobre os trabalhadores públicos sobre a administração pública então essa PEC é a função dela é cuidar dos trabalhadores servidores públicos é a classificação que dá não existe empregado público e servidor público não existe isso aí alguém inventou isso mas isso não existe porque está lá na PEC que é servidor público é trabalhador servidor trabalhador público tá e dentro dessa dessa PEC dessa PEC não dessa resolução só em 2013 o Brasil reconheceu isso então é importante o fortalecimento inclusive do sindicato para não estar acontecendo isso agora voltando a PEC 32 eu uma das coisas que mais me marcou nessa PEC ela tira direito de tudo quanto é tipo de direito do trabalhador inclusive o direito de ir ao sindicato e questionar e pedir proteção ao sindicato não vai ter lá na PEC mas um dos grandes absurdos que eu vi na PEC eu trabalho com reabilitação sou servidor público trabalho dentro de hospital cuidando de pacientes paralisado e sou especialista em saúde trabalhador e lá eles simplesmente tiram da 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 do artigo 37 da constituição né que eles tiram do inciso 6 inciso 7 eles tiram o direito do elemento que tenha uma deficiência física concorrer a uma vaga dentro do serviço público simplesmente retiraram isso eu acho que ninguém viu eu não sei se é porque eu trabalho com pessoas deficientes eu observei logo isso quer dizer aí alguém vai dizer mas tem lei né mas tá lá se eles mexeram na constituição eles vão ter o direito de não contratar mais ninguém então se você tiver uma poliomielite ou alguma coisa ou bater com carro e ficar andando com uma bengala você não vai poder fazer concurso público apesar de toda a tua inteligência entendeu então eu vejo isso um absurdo né eu acho que essa PEC ela é altamente desigual ela cria o cidadão de terceira né ela esmaga a pirâmide e quem quem segura essa pirâmide é o trabalhador quem produz é o trabalhador então o trabalho a própria a própria CLT em 1943 já determinava que não existe o trabalhador todos os trabalhadores são iguais então o médico ele é um trabalhador o engenheiro é um trabalhador o sujeito que faz a faxina na rua é um trabalhador não existe definição de classe de formação intelectual todos são trabalhadores todos têm os mesmos direitos então gente eu acho que já atingi meus cinco minutos obrigado Felipe não então é isso que eu queria dizer para vocês se a gente não fortalecer o sindicato se nós não trouxermos os sindicatos para dentro da luta do servidor público daqui a pouco não tem nem servidor público nós seremos simplesmente uma massa de manobra muito obrigado muito obrigado eu vou também expulsar os demais membros aqui da mesa chamando a Renata Marins professora da as do ERG por favor Renata está aí oi Renata por favor associação da nossa universidade do estado do Rio de Janeiro lembrando o assédio as dificuldades das nossas universidades públicas a produção científica o garrote obrigado Renata Décio Bastos servidores do INEA por favor Antônio Silva odontólogo vigilância sanitária Wallace Jana Sim Justiça por favor e aqui a CFAER Associação de Servidores da Fazenda Fernanda Lima Fernanda Lima desculpe Fernanda ô Fernando pô Fernando deve ser sua porção mulher que prevaleceu aqui na minha visibilidade dizer que desse bloco também depois eu vou substituir na mesa vai participar também o Luiz Marcelo servidores do Tribunal de Contas entendeu o Luiz Marcelo está aí eu vou depois substituir tá Marcelo essa mesa vai ser de seis para a gente acelerar mas peço desculpas nós vamos lá então Fernanda Lima não primeiro vai ser a Renata Renata Marins professora e da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro as do ERD Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro agradeço o convite feito pelo deputado Paulo Ramos e pela iniciativa agradeço também ao André Siliano presidente aqui da LERJ por ceder o espaço eu me chamo Renata meu nome é Renata Gama eu sou da diretoria da Associação dos Professores e das Professoras da UERJ uma sessão sindical do Andes e também faço parte do FOSPERJ estivemos juntos né Paulo Ramos numa live do FOSPERJ junto com a Frente Parlamentar Mista que foi criada aqui no Rio sobre uma uma live um debate sobre a PEC 32 e venho ressaltar a importância da gente debater e lutar né contra essa PEC né até o fim é só pra lembrar né eu me sinto muito contemplada com os outros companheiros que me antecederam né inclusive companheiros que são do FOSPERJ também e eu queria ressaltar algumas coisas né ao longo dos tempos a gente tem visto várias reformas sendo colocadas pelos governos como reformas que irão salvar o nosso país né teve a reforma da Previdência várias reformas da Previdência na verdade reforma trabalhista que vieram as terceirizações e que isso tiraria o país do buraco né só que todas essas reformas tem contribuído para que tudo que o Estado é ou que deveria ser que é garantidor de direitos da população seja destruído desmantelado e hoje nós somos 14.8 milhões de desempregados nesse país isso isso são dados estarrecedores o número de pessoas carentes na fila do osso só cresce o povo passa fome isso é assustador isso é terrível e quando a gente fala de PEC 32 quando a gente fala de destruição dos servidores públicos evidentemente nós que somos servidores públicos estaremos contra a PEC 32 mas é importante dizer que a PEC 32 ela destrói o serviço que é prestado à população isso já foi feito já foi dito aqui né é o povo em geral que usa que utiliza dos serviços públicos é que vai sofrer mais com a PEC 32 sendo implementada é a população que utiliza os serviços públicos desde o posto de saúde até a escola e eu gostaria de te deixar como exemplo a universidade né a UERJ que é aqui o meu lugar de fala né por exemplo a UERJ que é uma universidade popular é nesse ano eu pude presenciar muitos muitos jovens colocando nas suas redes sociais a satisfação de terem passado na UERJ que é uma universidade pioneira em cotas muitos relatando que eles foram os primeiros a passarem numa universidade pública eles vão ser os primeiros a fazer ensino superior na sua família e é exatamente como a companheira do Sindespreve disse serviços públicos é o patrimônio de quem não tem patrimônio então a universidade servindo aqueles que não tem condições para pagar uma universidade pessoas que vão ser as primeiras a ingressar no ensino superior e eu venho trazer uma pergunta o que serão nas universidades com a aprovação da reforma administrativa como que vai se dar inclusive o ensino já foi colocado aqui que a PEC 32 ela vai tirar inclusive essa autonomia do servidor público de denunciar e dentro do e o impacto disso para o ensino é tirar a autonomia do professor para ensinar o professor ele precisa ter liberdade de cátedra ele precisa falar de todos os assuntos livremente sem ter nenhum tipo de pressão ou assédio com relação a isso a gente vê o que é esse governo negacionista e essa PEC 32 então ela coaduna também com esse governo negacionista que quer nos impor limites no ensinar e ao impor limites ao ensinar impõe limites ao aprender dos estudantes também então a PEC 32 ela vai impactar diretamente no aprendizado no ensino dos estudantes e além disso como vai se dar a contratação dos professores por exemplo vai se dar o que por meio de OS nós já vimos o que foram as OS no nosso país os esquemas de corrupção vão contratar como os professores como orista as universidades vão ser um grande escolão e a pesquisa e a extensão que são fundamentais para uma autonomia e soberania de um país a gente vê o quanto que as pesquisas são importantes isso foi provado nesse momento de pandemia com as pesquisas para a vacina da COVID e as universidades elas são fundamentais no desenvolvimento da pesquisa então destruir toda a carreira docente isso vai impactar diretamente na pesquisa na geração de ciência e tecnologia para o país então apesar de tudo isso de todas essas mazelas que essa PEC 32 nos coloca é triste a gente ver que boa parte da população ainda cai nessa farsa que a PEC 32 vai salvar esse país que vai ser importante para a redução dos gastos públicos e que isso vai impactá-los de uma forma benéfica de alguma maneira então eu vejo que é muito importante a gente ganhar a opinião pública é importante a gente disputar mentes e corações para que o povo ele esteja do nosso lado e que ele entenda que a reforma administrativa ela é destruição dos direitos deles dos direitos da população que servidor público não são privilegiados boa parte dos servidores públicos ganham uma média de três salários mínimos e justamente aqueles que ganham mais são aqueles que estão sendo colocados de fora que estão sendo considerados como carreiras típicas de Estado esses não vão ser afetados e a grande massa a grande maioria dos servidores públicos não tem regalias não são privilegiados não são marajás então a gente tem esse grande desafio de disputar a opinião pública com relação a isso e mostrar a importância do serviço público e não só a importância se hoje o serviço público não está atendendo do jeito que a população gostaria é por causa desse desmantelamento que tem ocorrido ao longo de muito tempo e além disso o quanto que os servidores públicos estão sendo privados de seus direitos a gente vê o exemplo aqui do Rio de Janeiro recomposição salarial é uma questão constitucional há anos nós estamos sem recomposição salarial eu que faço parte do FOSPED a gente está aí pleiteando uma reunião com o governador nós estamos aí pleiteando inclusive uma audiência pública dentro da comissão de servidores públicos aonde o Rodrigo Amorim presidencia a gente está aí pleiteando isso a gente está querendo dialogar com esse governo porque a gente corre o risco de que uma reforma administrativa deputado passe aqui no estado do Rio de Janeiro também via regime de recuperação fiscal então aqui no Rio de Janeiro a nossa luta é dupla é duplicada se não passar uma reforma administrativa a nível nacional a gente servidor público do estado do Rio de Janeiro corre o risco de sofrer com uma reforma administrativa a nível estadual ou seja o Rio pode continuar sendo um laboratório de políticas de austeridades para nível de Brasil e o governo Bolsonaro se não conseguir passar uma reforma administrativa por meio do Ministério da Economia da União ele pode vir via estados estados é preciso a gente se manter atento a isso e dizer não a essa reforma administrativa que ela não passe na comissão especial que ela fique paralisada ali que desde lá ela não passe e que a gente possa estender as nossas manifestações agradeço a iniciativa e todos nós no ato do dia 18 é importante a gente fazer essa frente aí nas ruas obrigada obrigado professora Renata Wallace Jana sindicato sindicato de justiça dos serventuários tivemos aqui a associação dos magistrados e agora temos a associação dos serventuários da justiça isso gente meu nome é Wallace Ranho sou do sindicato dos servidores do poder judiciário sindicato de justiça e aqui também para agradecer que a gente começa agradecendo ao Paulo Ramos que é um velho como é que eu posso dizer guerreiro de nossas causas jovem velho no sentido do acúmulo de anos mas jovialesco nas suas atitudes tão bem representadas aqui hoje essa aqui é uma delas abrindo espaço para discussão porque só assim só jogando luz nesse ambiente trévico que começa naquela eleição de 2018 nessa onda fascista que está aí voto tem consequência está aí era ali é claro que naquele momento eles vão usar aqueles discursos discursos falaciosos e deu no que deu mas o que está aqui em disputa é a concepção de Estado você tem aqui um Estado da Constituição de 88 do bem-estar social né Estado da felicidade contra e eles estão tentando nos impor e vem levando vantagem nesse período esse Estado que vai levar que não é o cidadão agora é colaborador né isso é uma piada isso é uma piada e servidor público vai rumar para a semi-escravidão se não tomar uma atitude então aqui quero novamente ressaltar esse espaço que é um espaço para jogar luz nessa escuridão e dizer que é uma luta que vai ser vencida assim com esse tipo de seminário com a passeata da quarta-feira que nós vamos estar presentes e também no dia-a-dia dia-a-dia por exemplo qual é meu papel no síndio de justiça é a parte política onde eu faço qual é meu dia-a-dia é no chão do cartório esse Estado tem sua divisão política que a gente chama lá de comarca onde estão localizados os fóruns e para lá diariamente que nós estamos fazendo o debate da pauta interna que é uma pauta nossa lá e da pauta externa que é esse regime de recuperação fiscal que a Renata aqui também muito bem colocou e a reforma da administrativa mas eu eu assim então por força disso a gente é obrigado a estar sempre nos seminários sempre na Brasília mas é uma coisa que me incomoda muito é deixar a categoria lá que você tem que fazer a discussão é lá na categoria lá no chão do cartório e com isso você vai trazendo a discussão vai acumulando forças para ir com força para correlação de forças que por enquanto me parece que eles estão numa certa frente mas a gente sabe correr atrás e a gente vai vencer essa luta então basicamente é isso que eu queria colocar deixa eu ver se tem mais alguma coisa por conta da questão do tempo também mas em síntese agradecer muito a oportunidade estamos sempre à disposição aqui de todos os companheiros para fazer essa união na luta obrigado 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 Renato Antônio Silva diretor da Associação dos Servidores da Vigilância Sanitária agradecer muito a prevenção boa tarde a todos agradecemos aqui a oportunidade de participar desse seminário que certamente vai trazer imensas contribuições para que a gente possa sair daqui sobretudo unificados todos os servidores públicos tem que buscar os seus elos para que nós possamos através desses elos reforçar a cadeia que vai nos libertar que vai nos propiciar uma oportunidade de enfrentar esse mal que hoje assola todo o país Bolsonaro representa uma espécie de disrupção com tudo que a gente vinha construindo desde a Constituição de 1988 nós da saúde já vínhamos servindo de uma espécie de laboratório para que essas mudanças que hoje estão assustando a todos aqui se façam se materializassem a saúde pública foi a primeira foi o primeiro digamos assim direito que foi assaltado pelo neoliberalismo no Brasil e testemunhamos o avanço paulatino de tudo isso que hoje está sendo jogado sobre a população brasileira exatamente num direito fundamental que é o direito à saúde os trabalhadores viram a precarização o surgimento das organizações sociais que avançaram sobre irreversivelmente diria eu naquele momento sobre todos os serviços de prestação direta de saúde pública obviamente alguns setores resistiram e resistem até hoje bravamente a gente tem alguns exemplos e eu me situo entre um deles da vigilância sanitária do estado e outros que hoje tentam resgatar ainda aquilo que veio lá da oitava conferência nacional de saúde então eu me senti bastante contemplado com todas as falas aqui hoje e eu creio que o que a gente precisa sair daqui hoje é fundamentalmente isso é traçar uma estratégia comum de luta não basta ficarmos nas redes sociais não basta participar do seminário que são importantíssimos acho que a gente vai ter que partir para as ruas e nesse momento esperamos contar com participação de todos vocês muito obrigado dia 18 dia 18 é o dia do encontro também para dizer um comercial paralelo o presidente dos Estados Unidos aprovou no Senado dos Estados Unidos um pacote de 3,5 trilhões de dólares para programas sociais e de infraestrutura 3,5 trilhões de dólares correspondem aproximadamente 20 trilhões de reais quem é que está pagando isso quem é que está pagando esse pacote não é isso é uma reflexão também que pode ser feita que tem a ver com o Estado mínimo eles querem é o teto de gastos eles querem estrangular cada vez mais a possibilidade de de acesso da população aos serviços públicos é assim é a negação de um projeto nacional de desenvolvimento só isso então Décio Bastos associação dos servidores do INEA por favor boa tarde boa tarde a todos boa tarde deputado Paulo Ramos muito obrigado pela iniciativa todos os companheiros que nos antecederam foram extremamente felizes nas suas colocações eu acho que eu não preciso ressaltar a importância deputado da abertura desse seminário a abertura da possibilidade de termos informações e estarmos discutindo com os companheiros a respeito dessa PEC eu só queria lembrar até porque eu já fui muito bem contemplado em todas as falas que me antecederam quando a gente fala no estado mínimo no estado pequeno e principalmente na vamos dizer assim a terceirização das atividades dos funcionários públicos e aqui já foi falado dessa importância e cada um lembrou um pouquinho de algumas situações um dos grandes problemas do mundo hoje é a questão ambiental um dos grandes problemas do mundo hoje do mundo é a questão do acrescimento global e posso dizer a vocês porque todos acompanharam há bem pouco tempo da grande importância que acabou inclusive derrubando um ministro não sei se derrubando ou se maquiando a saída enfim foi o posicionamento firme forte de um servidor público que só pôde denunciar que só pôde tornar a público só pôde colocar justamente o peito aberto para dizer das atrocidades cometidas por um ministro nefasto por sinal do meio ambiente que nos faz passar vergonha internacional e eu posso dizer hoje que o Brasil em termos de meio ambiente no mundo é motivo de chacota e motivo de preocupação é uma vergonha e essa denúncia que houve que gerou terminou culminou com a saída do ministro Salles que Deus o tenha para bem longe do serviço público até porque nunca foi servidor público e sim perseguidor de serviço e de servidores públicos só foi possível essa ação só foi possível essa denúncia como falaram há pouco também a do delegado né porque tinha a questão da estabilidade aí na hora que você acaba com a estabilidade o que você quer você quer um monte de amigos você quer ter os apadrinhados você quer ter aqueles que vão te dizer amém como a gente já ouviu vários e vários casos aqui então a questão da PEC 32 eu estou falando do meio ambiente porque na realidade tudo que podia ser falado eu entendo que já foi muito bem falado a Renata colocou muito bem na questão dos professores vamos falar da educação o companheiro do Correio a fala do companheiro do Correio foi perfeita porque a gente não tem uma visão da tão integração do Correio com tantos municípios por todo o Brasil e na hora que você quebra essa coluna você quebra na realidade as suas ligações tudo que é bom o que é filé está sendo repassado para a iniciativa privada e aquilo que não dá lucro aquilo que só o Estado vai segurar vai ficando ou seja a gente vai criar um grande presenteador ao empresariado não tenho nada contra não o empresário tem que existir tem que trabalhar tem que ganhar seu dinheiro tem que ter lucro mas não as custas do suor do servidor público na realidade a gente está querendo dar presente à iniciativa privada mas está querendo que só uma classe pague a conta que é o servidor público que está sendo demonizado que está sendo objeto de chacota que é o que eles querem dizer então meus amigos me sinto extremamente feliz por ter ouvido mas ainda por ter oportunidade de contribuir um pouco com o aspecto que já acontece e eu posso falar hoje no meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro quando você tem as indicações a gente sabe que existem indicações políticas mas o que a gente pede em todos os sentidos é que pelo menos as indicações políticas sejam de pessoas coerentes de pessoas que entendam do Metier né então a ideia é a gente está aqui está para contribuir mas a gente não quer pagar a conta o Fosperde vem se reunindo já não é de hoje a gente tem tentado e buscado como a Renata falou encontros abertura com o governador a gente está preocupado com o que vem por aí são anos sem a recomposição salarial a gente não está falando de aumento não a gente quer sobreviver a gente quer pagar a conta a gente quer levar o alimento para casa então esse conjunto a granada que já foi colocada que já está no no bolso da gente a granada já está a PEC 32 é a puxada é a tirada de pino se ela passa aí acaba a granada já está lá em pequenos detalhes em pequenas ideias em pequenos atos então companheiros temos que ir para a rua não tem outro jeito como o companheiro falou agora é no miudinho né porque a gente tem que reverter essa situação está sendo criado uma demonização de serviço público e aí quando eu sei que eu passo isso na minha família quer dizer não é servidor público não, não, não é servidor público está ali, trabalha está ali levantou esse país e agora vem sendo apresentado por este governo por o senhor Paulo Guedes como vilão como o cara que vai pagar a conta todo mundo sentou comeu bebeu chegou a fatura dá para o servidor público é ele que vai pagar a conta então companheiros obrigado pela luta companheiro Paulo Ramos mais uma vez obrigado a todos vocês que a gente possa realmente estar junto ir para a rua e dizer a gente não quer pagar a conta a gente só quer trabalhar e a gente só quer justiça obrigado obrigado Dércio da professora Renata falou pelos docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro já foi mencionada aqui a manifestação do ministro da educação sobre o acesso aos cursos de nível superior a graduação e ele falando que é melhor ter de ser técnico mas tinha que perguntar o que o senhor quer para o seu filho tinha que perguntar isso a ele para o seu filho aspira o que mas agora dessa mesa nós vamos ter mais uma mesa eu peço desculpas mas é 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 contemplar todas as falas mas eu procuro obviamente fazer o possível aqui o Fernando Lima associação dos servidores da FUNARG lembrar de tantas lutas na defesa da cultura mas especialmente é que eu digo assim aquela luta gloriosa contra a privatização do teatro municipal que foi travada aqui aqui na Assembleia eu estou dizendo o seguinte quando vê a Cinemateca lá em São Paulo pega fogo a gente vai o museu pegou fogo agora querem entregar ali o prédio não é então é é como é que se diz é um desprezo é um desprezo muito grande é a cultura e a cultura é a alma sem alma não há povo vamos lá então Fernando que é o último dessa mesa que depois será desfeita para a mesa seguinte para a gente poder vou pedir um monte tem aqui para me desculpar com algumas pessoas mas houve representação do setor também manifestando então vamos lá Fernando por favor iniciar agradecendo ao deputado Paulo Ramos a frente parlamentar mista pela oportunidade do debate a casa ao presidente André Ciliano não só franqueado o espaço mas por também estar se mostrando muito sensível na luta dos servidores do serviço público a preservação dos direitos dos servidores e dizer o seguinte na contramão da PEC 32 e na contramão da reforma administrativa que está vindo aqui para casa está vindo aqui para leste que é a nossa PEC 32 aqui do estado particular veio a pandemia e a pandemia ela descontinuou a pandemia ela vivificou cristalizou a importância do serviço público porque é o servidor público que está na linha de frente desde o início é incontável o número de servidores públicos que faleceram na área da saúde para salvar vidas porque trabalhavam sem equipamento de proteção individual precarizado totalmente isso já foi dito aqui com a falta de insumos faltava medicamento faltava oxigênio e eles no limite da sua atividade ultrapassaram o limite para salvar vidas e muitos morreram muitos faleceram a área da educação foi uma área que teve que se reinventar porque senão ela ia ficar parada a área da cultura seguiu o mesmo caminho ela teve que se reinventar foi a mais impactada desde o início porque assim que começou a pandemia todo o setor cultural paralisou a ponto de chegar a um ponto a um instante em que muitos profissionais da área da cultura estavam pedindo socorro porque não conseguiam colocar comida em casa e a gente teve que se reinventar e fazendo uma parte a reinvenção no setor privado ele se deu pelo lucro pela manutenção do lucro foi criado streaming foi criada as lives culturais mas para que você não tivesse a perda do lucro dentro da cultura no estado a gente assumiu não só o papel cultural como um papel social por que? porque as pessoas no confinamento chegaram a um ponto as famílias chegaram a um ponto em que o grau de depressão das pessoas chegou a um limite absurdo imensurável ao ponto também ao mesmo limite da saúde em que as pessoas começaram a surtar pessoas morreram pessoas infartaram pessoas se suicidaram por causa do confinamento por não aguentar o confinamento a cultura entrou aí com uma válvula de escape para a população e ela acabou assumindo um papel social e esse papel social foi cumprido por quem? para que você tivesse acesso para que você tivesse a inserção cultural nas fundações do estado a fundação Anitta Montuano de Artes a Fundação Teatro Municipal e atividades implementadas pela Secretaria de Cultura que através de incentivos culturais motivou pequenos produtores culturais a criarem lives para que a população tivesse acesso para que ela tivesse esse respiro para que você em casa tivesse olhasse e falasse nossa tem vida ainda ainda existe vida tenho que brigar pela vida a cultura teve esse papel e a cultura tem um papel primordial no Rio de Janeiro a gente no Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro ele não ele não é Minas que vive do grande agronegócio ele não é Goiás ele não vive de grande agronegócio ele não é São Paulo que vive das grandes empresas das grandes indústrias das grandes fábricas o Rio de Janeiro vive de cultura a cultura é a mola econômica que move a economia do Rio na gastronomia na hotelaria no serviço no comércio no turismo é o carnaval são os eventos finais de ano são os grandes eventos culturais isso faz movimentar o Rio de Janeiro e é enorme a cultura como já foi dito eu vou até um pouco além do doutor Felipe da Maerge que disse que o Rio está sendo sucateado acho que o Rio já está sucateado há muito tempo o que a gente está vendo hoje é a pulverização do serviço público e não é na pulverização no sentido bom de estar espalhando é no sentido ruim de estar virando poeira mesmo e o retrato disso a Renata acabou de falar ali eu ontem recebi um apelo pelo zap para que a gente lutasse contra uma uma determinação de Brasília a gente colocou o palácio Gustavo Capanema marco cultural do Rio de Janeiro enquanto capital federal aqui foi instalado o Ministério da Educação e Cultura marco da cultura nacional é considerado pela Unesco como patrimônio cultural e está sendo tratado como um prédio a ser vendido pelo governo federal está numa lista de prédios a serem vendidos finalizando deputado Paulo eu tenho certeza que o senhor vai concordar eu diria que um país sem cultura é uma nação sem identidade e a gente tem que brigar por isso aqui no Rio de Janeiro obrigado bom vou formar a última mesa agradecendo já expulsando os que estão chamando Elias José Alfredo sindicato do comércio varejista presidente não sei se ainda está presente Elias por favor sindicato do comércio varejista de matéria elétrica e eletrodoméstica do Rio de Janeiro dizer que é um setor da sociedade já estou prejudicado hein é quem botou isso aqui olha aqui eu quero o primeiro que é a máscara ele está de imagem boné então não identifiquei logo a gente não vê mas quem é que botou isso aqui Renan quase olha aqui bom vamos não fazer mal digo aqui como é que se diz as escorregadas olha aqui existe uma frase que é de quartel que o superior nunca erra e raramente se engana e quando tal acontece cadê o César é por culpa única e exclusiva do subordinado Luiz Marcelo sindicato dos servidores do Tribunal de Contas Cláudia Nascimento que representando das pensionistas da Polícia Militar não sei se não está aí ainda está aí a Cláudia está Gelta Terezinha professora da Universidade Federal Fluminense Ari Girota da da nossa da nossa da nossa CEDAI eu falo pensionista quero lembrar que me foi solicitado e que morreu faleceu de covid há meses atrás o nosso Vanderlei Ribeiro que presidiu durante anos desafio um grande lutador grande amigo associação também de cabos e soldados da Polícia Militar Vanderlei era um diletíssimo amigo que foi também teve a sua vida levada ceifada pela pela covid então vamos começar aqui pela professora Gelta Universidade Federal Fluminense que vai dar um depoimento obviamente sobre o que tem sido feito que as nossas universidades federais com a nossa produção científica as universidades federais são responsáveis por 60% da produção científica do nosso país e vem sendo assediada de todas as formas então professora Gelta muito obrigado é cumprimentar agradecer aplaudir esse evento é dizer da importância do Paulo Ramos mais uma vez está dando visibilidade a momentos debates como esse Paulo Ramos que tem uma história que nos nutre na medida em que se compromete efetivamente eu não posso esquecer da sua presença à frente na retaguarda na luta pelo ISERJ o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro que era uma batalha para defender o ensino superior e entre nós mesmo a dificuldade que nós tivemos bem eu quero cumprimentar também ao vereador Paulo Eduardo que é uma pessoa que sempre esteve presente e na retaguarda seis horas da manhã na frente do UAP nós podíamos encontrar estar certos que encontraríamos o Paulo Eduardo lá às seis horas da tarde nas barcas no terminal panfletando também o Paulo Eduardo estaria então é um cumprimento que nós fazemos e demonstrando a nossa gratidão por essa presença bom nós estamos aqui como sempre estivemos na luta nunca foi fácil a vida do trabalhador do servidor público em 2003 por exemplo um golpe bem acentuado na previdência nós ficamos na frente do congresso durante três meses andando para lá e para cá o deputado Paulo Ramos desculpa Paulo Ramos não Paulo Rocha do Pará do Pará nos afrontando na frente do congresso e houve um momento de puxar pelo cabelo um servidor público da UNB porque nós estávamos ali defendendo os nossos interesses 2003 foi um dos piores momentos que nós tivemos até porque nós não esperávamos que o ataque viria logo em 2003 e vieram tantos outros a EBC o Reúne bom, nós estamos aqui hoje fazendo esse debate que precisa ser ampliado divulgado multiplicado contra a PEC 32 é a defesa do serviço público mas é muito mais a ideia de que nós precisamos preservar os direitos as conquistas o direito à carreira ao concurso público a universidade como espaço de produção do conhecimento eu cheguei atrasada porque eu estava dando aula então nós mantivemos as aulas hoje eu dei aula 9 horas da manhã e vou continuar tem debate mais tarde 6 horas da tarde e tanto os atos de rua quanto acontecer e nós estaremos lá porque a nossa luta pela educação pelo serviço público se dá no espaço restrito da sala de aula e se dá nas ruas vou agradecer cumprimentar a todos e dizer que nós estaremos presentes em todas as lutas muito obrigado professora Jota para a Cláudia Nascimento que é pensionista da polícia militar já fiz registro aqui sobre o sofrimento adicional imposto aos policiais militares e bombeiros militares ativos inativos e pensionistas ainda fiz um registro que eu reitero qual a razão da divulgação desse vínculo tão apaixonado ao bolsonarismo não é por exemplo registro é masoquismo ideológico o que é isso então a bola a ficha já vem caindo vamos lá Cláudia por favor bom dia aos membros da mesa bom dia a todos presentes me chamo Cláudia Nascimento sou viúva de policial militar estou aqui para dizer que nós já estamos infelizmente sofrendo com a reforma que começou com a aprovação da lei 13.954 essa lei veio com desconto de 10,5% em cima do bruto dos salários dos veteranos e das pensionistas quero deixar cientes que esses veteranos muitos estão numa cadeira de roda estão acamados muitos estão numa situação vegetativa esse desconto é totalmente covarde todos sabem a realidade do policial militar no estado do Rio de Janeiro eles vivem uma guerra constante eles estão em cada esquina também precisamos ressaltar os nossos maravilhosos heróis bombeiros militares que estão no mar estão na mata estão em qualquer lugar qualquer coisa nós chamamos os bombeiros qualquer coisa nós chamamos os policiais militares e com essa situação da PEC 32 que nós não sabemos né deputado o que vai acontecer nós pedimos que todos os deputados estejam a favor desses homens dessas mulheres guerreiros e guerreiras e tem uma situação dessa lei 13.954 que eu já conversei com o deputado Paulo Ramos que é o fim do triênio né deputado o fim dos triênios o fim do posto acima hoje está formando um Cefap vários homens e mulheres se essa PEC for aprovada esses homens e mulheres que estão sendo formados hoje não vão ter triênio não vão ter posto acima os senhores acham que vale a pena ir para a rua ciente que tem um percentual de quase 90% de chance de não voltar para casa o que adianta nessa PEC 13.954 voltar a paridade integralidade de quase nada se não tiver um salário digno não vai gerar uma pensão digna então eu peço por favor eu peço atenção de todos para a situação dos militares do Estado e também todos os deputados da casa que votem negativamente para essa PEC obrigado muito obrigado deixa eu fazer uma observação de um tema que não foi abordado aqui ela me lembrou isso existe a divulgação isso é um é relevantíssimo isso o presidente da república tem divulgado tem divulgado que esta PEC não vai alcançar os atuais servidores o presidente da Câmara deputado Arthur Lira reverbera a mesma coisa o presidente da comissão com quem eu tenho convivido deputado Fernando Monteiro manda um abraço agradecendo também a aprovação desta iniciativa da realização dos seminários nos Estados também reitera o relator também reitera que mas alguns nossos companheiros nós mesmos e temos que nos policiar em relação a isto diz assim esta PEC não vai prejudicar nenhum direito adquirido pelos atuais servidores não são direitos adquiridos são direitos que o adjetivo direito adquirido tem uma interpretação jurídica que culmina por admitir que esta PEC alcança direitos não adquiridos esta PEC a afirmação é que o compromisso assumido o compromisso assumido esta PEC não alcançar direitos direitos os direitos com os quais os atuais servidores já são contemplados porque isso não é um pequeno detalhe isso tem uma relevância muito grande e eu tenho feito mesmo lá na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional que existe a frente parlamentar mista em defesa do fervidor contra a PEC e eu sou um dos coordenadores quando eu vejo um ou outro usar a expressão equivocada eu advirto olha aqui são os direitos todos os direitos isto é que tem sido proclamado pelo presidente da República pelo presidente da Câmara e pelo presidente da Comissão e o relator tem o Arthur Lira que é presidente da Câmara e tem o Arthur Maia que é o relator da PEC então ela me lembrou falando só dos que estão lá no Cefap isso me para trazer essa manifestação alertando aqueles que estão aí na linha de frente na defesa dos direitos então vamos lá eu como me equivoquei vou chamar o Elias dedicado dos metroviários para ver uma observação aqui que dos transportes chamados de massa o metrô o metrô ainda preserva um padrão algum padrão de qualidade a situação dos servidores é outra coisa mas eu digo o seguinte não é transporte público é transporte privado a gestão é privada como também nos ônibus nos trens porque quando é um serviço que alcança a população barcas Luiz Eduardo é serviço privado a gestão é privada é uma concessão pública mas a gestão é privada tem que dizer isso e aí vem uma questão na hora de reclamar reclama com quem que a questão do serviço público é que existe um foco onde a sociedade pode reivindicar denunciar quem é o dono da empresa qual é a empresa que está administrando o metrô qual é o consórcio então e as barcas e os trens as empresas de ônibus tem controladores pulverizados então eu aproveito que houve esse equívoco aqui na hora de anunciar e olha que quase que eu não chamo porque eu falei aqui não é servidor público não é empregado público então Elias desculpa dar essa volta toda porque o Elias é um velhíssimo combatente também que está de cabelo velhinho que já nasceu combatendo só por isso vamos lá Elias então Paulo agradecer pela brilhante iniciativa de realizar esse seminário que diz respeito a nossas vidas e diz respeito a vida dos cidadãos do Rio de Janeiro do Estado dos trabalhadores de serviço público e esse debate é um debate tão importante para nossas vidas como um todo não meramente para nós na condição de servidores mas sim como trabalhadores do serviço público mas acima de tudo aqui nós temos como princípio atender que é a população usuária de serviço público e em nosso caso dando aqui esse pontapé inicial esse dia tão importante que será o dia 18 de agosto onde os servidores públicos e demais setores que nós estamos indo um pouco mais além na expectativa que os trabalhadores que usam o serviço público também participem desse dia tão importante da nossa luta porque em essência o que nós estamos experimentando é a prática de se levar a cabo o fim do estado de bem social que não é nada novo esse pensar dessa política pelos poderosos do poder do capital se dá no meio da década de 80 o consenso de Washington é o que nós estamos experimentando agora na prática na pele acabar com o estado de bem social foi pensado no meio da década de 80 nós temos que entender isso é uma trajetória em nosso caso especificamente setor de transporte aqui no Rio de Janeiro nós experimentamos na década de 90 o processo de privatização de concessão do sistema de transporte de massa metrô trem barcas e bonde e as consequências dessa política criminosa é que o estado foi arrasado o estado estabeleceu uma relação de contrato de concessão de forma promíscua do ponto de vista político jurídico e financeiro porque o estado faz a concessão do seu patrimônio com a garantia de que o estado assume todos os custos para os operadores inicialmente lá o Portrans 98 depois Citibank no caso do metrô recentemente metrô Rio consórcio e Vepar que são três fundos de pensões e agora já está sendo transferido esse patrimônio que é a maior obra urbana do estado de janeiro para um grupo árabe chamado Mubadala e a relação é tão promíscua que lá em 96 e 98 foi discutido na LERJ no órgão competente parlamentar para definir se faria ou não a concessão passado esse processo a Oportrans do Daniel Dantas passou o controle para o Citibank o Citibank passou para o Iverpar no outro rio e agora estão passando para Mubadala um grupo árabe não foi consultado aqui a LERJ a população não foi consultada mas lá no contrato de concessão rege que o estado se auto-obriga a fazer expansão do sistema ou seja construir estação adquirir material rodante e não é nada diferente do que acontece na supervia nas barcas SA nos bondes a população do Rio de Janeiro para a passagem mais cara do transporte modal o bondinho de Santa Tereza que um tempo atrás andava pendurado e andava de graça hoje é 20 reais para sair daqui perto da cidade do Petrobras até a Santa Tereza 20 reais a barca é 6,90 o trem é 5 reais o metrô é 5,80 a tal da mobilidade urbana não existe por isso as pessoas dormem embaixo das marquises na Rio Branco na Presidente Vaga porque o seu dia a dia não lhe permite com o salário que ganha ter a mobilidade para ir trabalhar para garantir o seu pão de cada dia e o estado onde é que entra o estado a obra do metrô 16 quilômetros de Mola e Bento Ferroviária que vai de Ipanema a Barra da Tijuca a obra mais cara do planeta 11 bilhões de reais foram gastos e não se concluiu a obra estamos ali com a estação de Gávea Paulo prestes a cair com risco eminente de ter um deslizamento e arrastar toda a PUC para dentro e todo o entorno da estação Gávea que não foi concluída o Sérgio Cabral fez a farra do boi e quem está pagando por isso é o dono do patrimônio que é o povo que é o serviço público patrimônio público pertence ao povo e não ao indivíduo ou um grupo de indivíduos e nós precisamos tratar disso com seriedade que hoje Paulo Guedes ousa dizer e está colocando essa granada no nosso bolso como ele bem diz essa política criminosa vem sendo pensada implementada e assim com muito mais audácia porque é o governo Bolsonaro é o governo reacionário a serviço do capital que está desmontando com violência plena certo o estádio bem social mais acelerado do que os demais governantes que passaram por aí todos têm responsabilidade nisso não é qualquer coisa saber que você está na cidade do Rio de Janeiro que todo o sistema de transporte está privatizado sob o regime de concessão e que o Estado se autobriga a continuar gastando dinheiro que é meu que é teu que é de todo mundo e o cara tem que pagar 50 de metrô 20 reais de bonde como se pode nem comer é disso que nós estamos falando onde é que está a LERJ nesse momento eu chamo a atenção em relação ao parlamento da LERJ como é que não se intervém nisso na questão da sublocação dos treinos de transporte metroviário barca ferrovia é bom é sublocação eles alugaram lá e no entanto eu tenho como servidores servidores do metrô que construiu esse patrimônio o maior patrimônio de uma obra urbana sob trilho do Estado do Rio de Janeiro nós estamos minguando com 12, 14 anos sem reajuste salarial certo os engenheiros os técnicos pessoal que construiu esse patrimônio ver o IVEPAR acumular lucros astronômicos ao ponto de comprar aeroporto de Guarulhos administrar inúmeras rodovias federais estaduais como até a linha amarela aqui é municipal com dinheiro extraído de lá paga-se mal aos trabalhadores da concessionária tem uma super exploração um contingente de trabalhadores hoje no sistema troviário do Rio de Janeiro que a época da concessão ia até a Botafogo até a Barra da Tijuca é menos da metade do que tinha na década de 80 e 90 então tem uma super exploração por outro lado o setor estatal que constrói que pensa em elaborar o projeto de metrô porque ainda é a engenharia da Rio Trídeo que desenvolve o projeto de construção está lá minguada um prédio abandonado em Copacabana em condições precárias os salários arrochados esse é o drama que se vive mas qual é a lógica disso tudo é a lógica do capital o capitalismo é isso é a super exploração é tirar o direito máximo e elementar do trabalhador do ser humano para poder sobreviver hoje as pessoas estão comendo não tem que disputar osso numa fila osso é a barbárie é para onde o capitalismo está levando parcela da humanidade parcela da humanidade vamos para a barbárie então nós temos que entender onde nós estamos e para onde vamos não há possibilidade de mudança nessa relação no marco de ter um sistema capitalista no marco de ter um governo reacionário de outra direita como Bolsonaro um genocida que já falava antes que veio para a guerra nós é que estamos mal porque Bolsonaro já dizia claramente quem era ele não me surpreende Bolsonaro o que ele está fazendo é o que ele sempre pensou em fazer e se nós não nos prepararmos do lado de cá para encarar o projeto Bolsonaro nós estamos ferrados então vamos ficar amigos estamos para registrar aqui o nosso papel enquanto trabalhador e setor de transporte lamentavelmente o Brasil é o país que mais se encolheu malha metroferroviária no mundo e a ferroviária também mas tem um país da América Latina que tem mais malha ferroviária do que o Brasil um país de dimensão continental você vai no Chile você vai na Argentina tem mais malha ferroviária e aqui está se encolhendo se encolhendo e jogando aonde? no colo do setor privado que o Bolsonaro tem um projeto também de privatizar toda a malha ferroviária em metroferroviária do país tem e está colocado na mesa é parte do projeto do Bolsonaro do Paulo Guedes de Saturno como fazemos mudar isso? unir nossas forças aqui a CSP com lutas tem responsabilidade eu sou parte também da executiva da CSP com lutas de assumir na linha de frente com as demais centrais sindicais os partidos de esquerda tem que ser sérios nesse debate significa se levantar contra o projeto da PEC 32 enquanto o arraso total que está se pensando implementar para amanhã contra nós trabalhadores nós servidores e os servidores precisam entender isso não é um projeto qualquer e não é negamente salvar a guarda do nosso bolso do nosso interesse pessoal da classe trabalhadora desse país eu fico por aqui pessoal obrigado obrigado o deixa eu é que eu não Elias só fazer uma pequena observação o governo Bolsonaro não tem a não ser na questão democrática na questão do Estado democrático de direito não se distancia por exemplo do que foi o governo Collor de Mello de desmonte do Estado só que o Collor de Mello privatizou junto com o Itamar Franco aquilo que não tinha proteção constitucional a rede ferroviária federal Lloyd Brasileiro foi extinto as nossas siderúrgicas setor petroquímico a Vale do Rio Doce a era Temer que na era Lula Dilma houve um um estancamento da sangria mas o que fez o Michel Temer ao assumir depois de um golpe que hoje está comprovado que houve um golpe ninguém pode ter dúvida disso acabou logo com o marco regulatório do petróleo para poder entregar o petróleo na camada do pré-sal que tinha um marco regulatório que dizia que a Petrobras era operadora única agora está o preço da gasolina e diesel gás de cozinha na estratosfera porque a Petrobras na sua composição acionária salva as ações com direito a voto que tem metade mais um mas no conjunto das ações a Petrobras tem 36% o Estado brasileiro então tem que remunerar o acionista e ao mesmo tempo acionistas que tem vínculos com interesses estrangeiros não é que o Brasil tem refinaria tem petróleo e importa derivados dos Estados Unidos a um custo alto de transporte seja lá o que for aí está agora os caminhoneiros que saíram nas ruas a bandeira do Brasil estão com o pincel na mão porque dolarização paridade com o preço internacional e ao mesmo tempo a necessidade de atender a empresas estrangeiras como a Shell e outras mas ao mesmo tempo os acionistas então tem que dar lucro para remunerar os acionistas quem é que tem que pagar quem tem que pagar é o consumidor aí já falaram aqui pessoal os profissionais do volante autônomos etc sofrendo o pão que o diabo amassou como o transporte influi no preço das mercadorias também influi na inflação falou aqui na reforma tributária que o pobre paga mais claro a inflação no supermercado alcança mais o bolso do pobre do que do rico e são gêneros de primeira necessidade que estão experimentando os maiores reajustes as coisas são interligadas veio o Bolsonaro dando continuidade as reformas que já vieram do Temer mas também as privatizações o modelo é o mesmo mas o presidente Jair Bolsonaro ainda agrega não vou dizer agrega valor agrega prejuízo porque ele está tentando subverter a ordem constitucional de modo a impedir a perspectiva de alternância no poder ele quer verdadeiramente dar um golpe ele quer impor a ditadura não é ninguém que diz por ele isto ele próprio diz participa das manifestações então além do modelo econômico de desmonte do Estado brasileiro ser o modelo que vem prevalecendo no Brasil salvo o estancamento num período ainda tem a ameaça da impossibilidade do povo através de eleições livres e diretas constituir ou instituir um novo governo com outro modelo e é por quem pegar os jornais de hoje por exemplo tem um editorial grande num jornalão falando que tem que privatizar as refinarias de petróleo claramente como apoia também a reforma administrativa contra os servidores então nós estamos lutando contra o modelo que nesse momento um modelo econômico de Estado mínimo não Estado de bem-estar social da concentração da renda da prevalência do capital transferir responsabilidades públicas para a iniciativa privada inclusive os serviços públicos o que já vem acontecendo se tem os hospitais daqui eu vou ler só porque a gente às vezes tem que arrumar uma forma também de eu diria assim trazer para o debate o motivo do debate está aqui artigo 37a a União os Estados o Distrito Federal e os Municípios poderão na forma da lei firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira isso aqui aqui é assim é o desmonte total mas já acontece isso quando você fala no metrô quando você fala na rede ferroviária eles eles são tão malditos tão malditos que eles dizem que é preciso privatizar para que tenha investimentos só que o investimento é sempre público eles recebem tudo pronto existe uma coisa que não é discutida porque infelizmente não dá o sofrimento da população é tão grande que as pessoas estão lutando para sobrevivência no dia a dia não percebem a formatação das privatizações no Brasil foi feita por um escritório Antonino Marmo Trevisan eles chamaram de fluxo de caixa descontado a previsão do lucro é permanente quando não a obrigação do concedente do autor da construção o governo socorrer porque já existe a previsão do lucro tem que ter o lucro e quando o lucro não alcança determinado patamar eles vão trocando de controladores que é quando fala do bonde é o bonde bonde é de share a Brascan Brasil Canadá Brascan é Brasil Canadá concessão de 100 anos aí da Light 100 anos quando faltavam dois anos para completar 100 anos Shijia que o EC na ditadura ministro das energias liderou um movimento o governo então foi o governo ele era um braço do governo dois bilhões ainda pagando pagou dois bilhões para receber com dois anos de antecedência aquilo que reverteria de graça a cara de pau é muito grande e tem a ver com esse projeto porque agora eles estão colocando descaradamente na constituição aquilo que já acontece mas é preciso constitucionalizar e aí vem a questão do concurso público a questão do período de inicial do servidor é estágio fazendo parte do concurso isso aqui é assim é verdadeiramente é verdadeiramente um crime contra a população então é preciso eu me desculpe eu estava aqui um pouco me contendo mas chega uma hora que já estamos aí eu ia ter duas horas para o almoço já não vou ter porque eu vou emendar uma parte da tarde então agora Luiz Marcelo sindicato servidor do tribunal de contas do estado eu quero fazer uma observação uma observação em relação ao tribunal de contas do estado nós vivemos um período em que o tribunal de contas do estado ficou sendo alvo de um escândalo mas mesmo nos debates que nós tínhamos quando da indicação de conselheiros tem que ser técnico não pode ser político que os políticos indicam indicaram os técnicos ficaram os técnicos ninguém sabe quem é no caso da privatização da CEDAI não só eu em conjunto a Ligirota sabe disso com vários outros deputados nós denunciávamos as irregularidades ao tribunal de contas a decisão não era para impedir a privatização da CEDAI não eles mandavam corrigir cada vez que ele denunciava tinha que ter uma correção e aí ninguém sabe ninguém sabe hoje quais são os integrantes no conselho do tribunal de contas os servidores lá tem a ver com isso sofrem porque estão ali acreditaram estão afastados não mas os conselheiros que estão em exercício e tem que dizer isso são ilustríssimos desconhecidos não tem a quem impressionar a privatização faz isso e não é defender eu estou tratando de outra tese de outra tese porque uma das questões da criminalização do servidor público do serviço público é a criminalização da política que é exatamente isso o servidor público está criminalizado sob a alegação da má qualidade de serviços públicos então a única forma de corrigir é a tecnoburocracia e aí meu querido não tem salvação por isso é que a mobilização do dia 18 ela é mais do que necessária mais do que necessária então eu fico feliz por ter um representante Luiz Marcelo dos servidores do tribunal de contas que estão ali assistindo a tudo e ao mesmo tempo e é preciso dizer isso pela impossibilidade ou dificuldade às vezes de uma expressão mais contundente em relação ao que acontece as reuniões são sempre às vezes não são ostensivas nós vamos tomando conhecimento a partir de um ou outro que que resolve trazer informações mas quando está falando dessa reforma no estado do Rio de Janeiro olha aí qual vai ser o papel do tribunal de contas tem que saber mas o tribunal de contas são seus servidores não os servidores ficam ali como é que se diz muito mais no trabalho diário nas decisões políticas e o tribunal de contas é um órgão essencialmente político é o braço auxiliar do poder legislativo então eu aproveito para fazer essa menção porque meu querido é demais nós vamos sendo enganados a cada momento às vezes em nome até da necessária moralidade pública nós estamos enganados então Luiz Marcelo por favor você com a palavra e depois teremos só mais dois não é que os últimos serão os primeiros depois eu vou registrar isso aqui vamos lá Luiz Marcelo boa tarde a todas e todas os nossos agradecimentos ao deputado ao deputado Paulo Ramos e a todos os deputados da frente parlamentar mista que estão nessa luta a favor do serviço público aos nossos agradecimentos ao deputado André Siciliano presidente da LERJ por permitir que esse debate ocorra que é tão importante precisamos esclarecer a opinião pública precisamos debater infelizmente vivemos num momento né estranho né deputado o governo não dialoga com a sociedade não dialoga com os servidores isso é na União isso é no Estado então a gente espera criar essa possibilidade no parlamento da voz não só aos servidores mas aos movimentos sociais que Estado nós queremos não é possível desenvolvimento econômico sem Estado não é possível o combate às desigualdades sociais sem Estado não é possível política pública sem seus servidores o que está sendo proposto aí é uma deforma uma deforma completa do Estado e eu digo deputado Paulo Ramos é o retrocesso na década de 30 quando Vargas assumiu o poder que foi criado o DASP a ideia era criar uma burocracia estatal com estabilidade para que o desenvolvimento econômico fosse possível o combate à pobreza e à miséria pudesse ser possível foi o que a revolução de 30 tirar aquelas elites que dominavam o país e perpetuavam o que a gente tinha até a década de 30 e o que hoje é proposto é esse Estado não há justiça não há educação não há saúde sem a presença do Estado sem a presença dos seus servidores se hoje temos esse Estado foi com muito trabalho isso é soma de trabalho nós temos orgulho do que nós fazemos apesar de todas as dificuldades lá no tribunal deputado nós que acompanhamos as contas públicas sabemos muito bem disso falta recurso para tudo e mesmo assim os servidores se dedicam ao máximo para que possam exercer suas atribuições com dignidade e o que pedem em troca salários dignos que sejam tratados com respeito porque nós fazemos e executamos o nosso serviço em prol de uma sociedade mais solidária e mais justa e sabemos que nessa proposta do Paulo Guedes a sociedade não está contemplada infelizmente é um inimigo declarado do serviço público não tem compromisso com os mais pobres já mostrou por diversas vezes seu desprezo não só pelo serviço público mas para as pessoas que são excluídas então estamos aqui para dizer não a reforma da Previdência nós estamos aqui contundentes junto com FOSPERT junto com todas as outras entidades para dizer não não queremos esse tipo de sociedade basta 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 de destratar os servidores aposentados ativos e pensionistas e como os companheiros colocaram a gente tem uma luta dupla deputada que o regime de recuperação fiscal o novo que está aqui colocado em que o Paulo Guedes trata nós cidadãos fluminenses como uma agiota trata o seu devedor nos coloca contra a parede não permite que o Estado se desenvolva é razoável senhores e senhoras você ficar sete anos sem reajuste e ver o Estado e propor mais dez isso é razoável é razoável aumentar a contribuição previdenciária de pensionistas e aposentados a gente tem um limite até o teto do INSS e agora eles querem aumentar a contribuição isso é razoável é razoável criar contribuição provisória de até 22% é razoável passar desse período de crise você não ter direito a recompor os seus salários é razoável ficar dez anos sem concurso então isso a precarização do Estado e o empobrecimento dos servidores não significa nenhum ganho para a sociedade infelizmente o que estamos vivendo hoje é um desmonte dos serviços públicos em que o maior prejudicado será o cidadão então cidadão preste atenção participe dos debates venha para o dia 18 vamos juntos dizer não a tudo isso que está acontecendo não é razoável não é justo e o que queremos é uma sociedade diferente diferente dessa que está sendo construída não queremos essa sociedade que o Paulo Guedes está propondo ele tem que ouvir não só os servidores mas ouvir as ruas então deputado Paulo Ramos eu espero que o senhor seja muito bem sucedido no seu trabalho só tem nosso apoio só pode contar com os servidores do Tribunal de Contas nós defendemos o controle social nós defendemos a transparência nós queremos que os recursos públicos sejam aplicados devidamente o Tribunal teve uma atuação muito importante durante a pandemia apontando irregularidades infelizmente deputado o governador foi afastado a partir de uma auditoria do Tribunal infelizmente prefeitos envolvidos em irregularidades claro que nós não gostaríamos que isso acontecesse mas a gente defende a composição de um corpo deliberativo plural que tem a participação não só política mas de todos os protagonistas do controle e a gente conta com o seu apoio lá no Congresso para modificar esse artigo que trata do controle externo e mais uma vez muito obrigado e agradecer aos servidores do Tribunal de Contas e servidores pelo apoio servidores são dedicados a causa pública auditoria pública concursados competentes muito obrigado pelo apoio e conto com vocês obrigado Luiz foi feita a reflexão aqui sobre determinados setores do serviço público sem estabilidade imagina o servidor do Tribunal de Contas sem estabilidade se ele ele é o responsável direto pelo controle pela fiscalização se ele não tem estabilidade se ele não tem plano se ele não é estatutário se ele não tem plano de cargos carreiras e salários como é que ele vai exercer as tarefas inerentes ao Tribunal de Contas não tem como então se existe um órgão onde a visibilidade em relação a esses direitos é total é um Tribunal de Contas porque já tem a função de fiscalizar de controlar as contas então vamos lá Arigirota Arigirota a nossa CEDAI sempre é impossível Arigirota CEDAI vamos lá estamos caminhando para terminar Arigirota e falta somente mais uma manifestação aqui tentar exercer a capacidade de síntese que o deputado tanto em boca isso ali por favor o pessoal está querendo almoçar já estão com a quero agradecer aos servidores que estão nessa casa fazendo a transmissão fazendo a linguagem de sinais língua brasileira de sinais enfim a todos que estão aqui conosco agradecer o deputado Paulo Ramos deputada Marta Rocha que nos mencionou no início e o deputado André Siciliano que abre essa casa mais uma vez na defesa do serviço público do trabalhador e do empregado público essa PEC 32 ela tem que ser rejeitada de pronto porque ela é o limite da barbárie eu falo para você que está nos assistindo que é trabalhador da sociedade comum que trabalha no bar trabalha no restaurante no shopping veja os direitos conquistados pelos servidores públicos são os direitos que balizam as relações de trabalho da iniciativa privada portanto não são vantagens não são privilégios são conquistas feitas com a unidade da luta todos que nos antecederam são servidores são companheiros de servidores enfim essa mesa foi composta por parlamentares todos eles de origem do serviço público isso é importante ressaltar esta casa hoje tem um número significativo de parlamentares oriundos do serviço público e tem a obrigação de garantir o direito do servidor público né então eu já deixo de antemão aqui o encaminhamento a granada que está com o pino tem que ser sacada do bolso do servidor e enfiada goela abaixo do Paulo Guedes sem pino esse é o objetivo da luta do servidor e da população porque essas pessoas estão impondo um sacrifício sem tamanho para o nosso povo nós trabalhadores da CEDAI já perdemos mais de 35 vidas de trabalhadores que atuam diariamente para levar água para sua casa companheiros e companheiras nós fomos desprezados nós fomos massacrados as famílias estão sendo aviltadas e esquecidas mas nós não podemos parar de trabalhar porque se hoje você tem água na sua casa você tem água porque tem um monte de trabalhador em escala trabalhando para levar água para sua casa sofremos sabotagem sofremos perseguição sofremos com a quebra da estabilidade pasmem os senhores a empresa pública ela pode mandar 1% do seu efetivo embora ao bel prazer do administrador do momento então lutar contra a PEC 32 e lutar pela estabilidade é a principal tarefa de todos aqueles que servem ao povo brasileiro que servem com dignidade e com respeito criaram deputado a figura do atravessador da água porque a concessão do serviço de água para a iniciativa privada é tirar da mão do Estado que capta produz e trata a água e leva para você e colocar na mão de uma pessoa que vai ganhar dinheiro às suas custas nenhuma obra nesse país nos rincões do Brasil foi feita sem a presença do serviço público da empresa pública da Embratel da Eletrobras da Petrobras dos Correios dos companheiros metroviários e ferroviários então a população precisa entender o Brasil está de pé hoje e as vidas estão sendo salvas pelo SUS por obra e graça de servidores públicos da saúde é disso que nós estamos falando e quando Paulo Guedes capitaneia um projeto juntamente com Bolsonaro para desmontar o serviço público que vai todo dia na mídia falar que o serviço público é ruim que o serviço público não é bom que o serviço público não atende a você ele está ali contando uma mentira e tentando fazer valer aquela coisa da máxima da mentira contada mil vezes passa a ser verdade não uma mentira contada mil vezes ela vai ser mil vezes uma mentira porque esse é o objetivo dessas pessoas é preciso que num próximo momento os companheiros da segurança que estão nos assistindo tenho certeza e não são poucos são mais de 30 mil policiais militares mais de 12 mil policiais civis mais de 8 mil bombeiros e pasme deputado agora criou-se o concurso temporário de bombeiros olha eu vou gastar dinheiro vou gastar verba pública para fazer um concurso temporário isso é uma vergonha os companheiros da segurança pública tem que se insurgir contra isso e mais fazerem toda a diferença na luta porque em 2017 foi assim os momentos de resistência que nós servidores tivemos foi nos momentos em que nós tivemos os companheiros dos bombeiros da polícia civil e companheiros da polícia militar que se recusaram a seguir ordens de atacar os servidores e os empregados públicos nos atos na porta da antiga alerje na 1º de março não é então eu tenho a minha saudação a todos porque todos nós somos servidores públicos todos nós abrimos mãos de sonhos na nossa vida nos dedicamos estudamos e somos empregados públicos servidores públicos servimos ao povo do Rio de Janeiro e não há diferença entre nós então os companheiros da segurança pública podem fazer toda a diferença nesse movimento juntamente com todos nós que estamos organizados no Fosperge que eu tenho muito orgulho de fazer parte que defende com afinco que tem feito a interlocução com essa casa que tem buscado a interlocução nacionalmente com todos os servidores públicos do Brasil porque se tem um dia importante esse dia agora é o dia 18 onde os trabalhadores e trabalhadoras empregados públicos servidores públicos tem que estar reunidos para defender os interesses não de uma classe em especial mas de toda a população porque o estado mínimo ele já está aqui no Rio de Janeiro a olhos vistos a olhos nus vamos às ruas a miséria está galopante no estado do Rio de Janeiro e vai ter mais porque infelizmente esse processo de concessão da CEDAI que muitos estão achando que a CEDAI acabou e aí eu queria aproveitar o momento para me permitir temos mais de 24 municípios que não aderiram ao processo de concessão temos os dois grandes sistemas de produção que é o Guandu e Laranjal que permanecem nas mãos do estado então é fundamental que essa casa garanta a permanência a permanência a perenidade desta CEDAI que vai ficar porque esta CEDAI que vai ficar vai garantir a dignidade de muita gente porque a iniciativa privada a primeira coisa que ela faz e fez inclusive durante a pandemia no ano passado foi entrar no Supremo Tribunal Federal para obrigar a população a pagar as contas de água naqueles locais onde as companhias já estavam os sistemas já estavam privatizados e a CEDAI e tantas outras empresas públicas sistemas estaduais e municipais garantiram o acesso à água da população portanto é fundamental que a nossa luta continue com a ajuda do deputado Paulo Ramos e de todos os parlamentares que nos ouvem aqui que a luta dos servidores seja uma constante atenção e dia 18 todo mundo na rua com a companheira Duda da CUT com todos os companheiros de todas as entidades que nos antecederam aqui e principalmente com o apoio do parlamento porque o parlamento está aqui e foi eleito para representar os interesses do povo e não de determinados grupos privados a não ser um determinado partido que não por acaso é financiado pelo Itaú que não por acaso dois dias antes da concessão da CEDAI comprou as ações de uma das empresas que adquiriu o direito de operar o sistema da CEDAI que é o Banco Itaú então é disso que a gente está falando como já foi muito bem dito anteriormente é uma transferência do que é público do que é lucrativo do sistema público para a iniciativa privada para que você meu companheiro e minha companheira que me ouve pague a conta muito obrigado deputado obrigado Aris sedai pública estatal e indivisível ainda carregamos essa bandeira ali ainda acreditamos nela mas olha aqui que isso destino as pessoas não acreditam em destino que pelo fato de não terem me encaminhado no momento próprio quem vinha participar como convidado do nosso debate ficou aqui a representação do pessoal da Fiocruz nossa fundação Instituto Oswaldo Cruz para ser olha aqui para ser a última palestrante da manhã então a Michele Alves Monteiro uma grande lutadora social ela está aqui representando um dos símbolos maiores no nosso país do serviço público para a área da saúde a importância da Fiocruz chega a ser até difícil a gente encontrar palavras nesse momento não é só um momento de sofrimento o sofrimento imposto ao povo brasileiro é muito grande e aí realça a importância da Fiocruz em tudo aquilo que produz em tudo aquilo que previne e a questão da vacina o que alerta também né deputado a Fiocruz é muito difícil inclusive porque não há porque um qualquer um governo que tenha respeito à sociedade deveria permanentemente divulgar o que faz a Fiocruz então está lá agora produzindo vacinas mas é a única quantas já produz quantos medicamentos eu Michele quero mandar um abraço a todo o pessoal da Fiocruz mas todos os servidores públicos não só da área da saúde mas todos os servidores porque se a Fiocruz tem esse protagonismo que ainda fica um pouco submerso como tem ficado as nossas universidades públicas os nossos centros de pesquisa que não são poucos então eu fico feliz porque você vai ser a última participante da manhã e obviamente vai ser a última participante da manhã com esses reunindo esse simbolismo e merecendo sempre a nossa gratidão obrigada deputado Paulo Ramos boa tarde a todas e todos e todos é uma honra estar aqui com você deputado que sempre foi um parceiro nosso a gente está aí junto na frente parlamentar mista em defesa do serviço público e há duas semanas atrás também estivemos juntos lá com o presidente da Câmara Arthur Lira falando sobre a PEC 32 também fazer uma saudação aqui a todos sindicalistas presentes gostaria também fazer uma saudação especial minha amiga Duda quase que eu estava indo embora que eu também tenho um compromisso ainda na Fiocruz mas foi importante também o apoio aqui da fala e falar deputado que desde que esse desgoverno foi eleito a ASFOC que é o Sindicato Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz vem debatendo com a sua base e não só com a nossa base mas também com a população do nosso território ali de Manguinhos de Maré sobre os perigos que seria essa reforma administrativa Bolsonaro Paulo Guedes já tinha falado que iria fazer a reforma administrativa como foi feita a reforma da Previdência como golpista termo e não conseguiu passar por ser um governo ilegítico então eu venho aqui mais uma vez reafirmar que a ASFOC ela é contra totalmente essa PEC 32 uma PEC que destrói o serviço público uma PEC que vai acabar com o Sistema Único de Saúde a Fiocruz este ano fez 121 anos é uma das instituições mais antigas desse país é patrimônio do povo brasileiro é uma das instituições que foi criada para estar ao lado da população brasileira então como o deputado falou que a gente também produz vacinas faz ciência faz pesquisa mas a gente também alerta como Conselho Deliberativo da Fundação Oswaldo Cruz que o nosso sindicato faz parte tem assento e Direita Fala falou em 2016 sobre o que poderia acontecer se a PEC na época era a PEC 241 que hoje virou emenda constitucional 95 para a população brasileira então a gente já vem avisando isso e isso é o nosso papel porque a gente é o nosso papel de estar ao lado do povo brasileiro então é uma destruição do nosso serviço público é o fim do nosso sistema único de saúde e a gente precisa também estar dialogando com a população que quando vai lá fazer sua vacinação VivoSUS mas não é só VivoSUS vamos defender o sistema único de saúde vamos defender o serviço público que está dando as respostas necessárias cada um em sua área de atuação não é só a área da saúde todo o funcionalismo público seja ele federal estadual municipal nós demos resposta estamos dando resposta para esse enfrentamento então a gente precisa dialogar com a população e a população ela tem que vir junto com a gente também no dia 18 vamos fazer um ato muito grande neste país vamos fazer aqui no Rio de Janeiro mas no país inteiro mostrar a nossa força mostrar a importância que nós somos hoje nós somos a maior classe trabalhadora dentro desse país e a gente precisa estar dialogando com ela precisamos ampliar nossa mobilização porque o Arthur Lira já falou que vai passar boiada ainda esse mês e nós não podemos permitir isso então só com diálogo com a população é que a gente vai estar fazendo esse enfrentamento porque a gente precisa lembrar que ano que vem ano de eleição e a gente precisa estar pressionando os parlamentares também então como a gente fez em 2018 se votar não volta a gente tem que retomar esse discurso também agora em 2021 neste caso mas para pensando já em 2022 se votar a reforma administrativa não volta não volta então vamos lá dia 18 vamos ocupar as nossas ruas dizendo não a reforma administrativa viva o SUS viva o funcionalismo público e essa boiada ela não vai passar porque a gente não vai permitir porque a nossa estabilidade é o que nos rege e a gente vai dar essa resposta que não vamos deixar essa boiada passar mais uma vez obrigado sigamos na luta e na resistência dia 18 vamos ocupar as ruas aqui do nosso município e de todos os municípios que também com certeza terão esse ato foi em 1900 já 25 de maio de 1900 fizemos 121 anos e Butantan também e lembrando também rapidinho só para finalizar que o Dória hoje faz maior merchan lá com Butantan mas ele quis privatizar o Butantan então a gente precisa sempre estar denunciando isso vamos lá então para ver que nem tudo é aquilo que a gente vê não é isso a vida não é só isso que se vê olha aqui eu vou agradecer ao presidente da Alerj deputado André Siciliano ao diretor-geral Wagner Victor ao Renan Lacerda que é diretor de patrimônio a TV Alerj no Luciano mas está aqui pessoal da TV Alerj todo aqui pessoal da segurança pessoal todo da administração a Priscila que é aí do comercial departamento médico que nós estamos aqui para proteção do departamento médico qualquer evento aqui ligado a a saúde o departamento médico está aí de prontidão departamento de segurança deixa um abraço também pessoal do som e as comissões dos assessores de um modo geral o aqui olha lá Pedrão ali representando também todos os demais então agradecer muito vamos ter agora também daqui a pouco a segunda parte desse nosso encontro então estão todos igualmente convidados mas na parte da tarde não vamos ter o prevencial vai ser só o por videoconferência mas quem estiver aqui pode eventualmente dar uma ouviu alguma manifestação que quer fazer uma observação a gente vai tocar porque nós precisamos concluir esse trabalho hoje mas agradecer muito aos participantes foi foi muito muito proveitoso muito muito dá aqui o link Renan diz aí enquanto estou fazendo toda a força diz o link para dizer o seguinte ainda quem participou da parte da manhã todo o esforço para a mobilização do dia 18 é preciso dar uma o Bisola dizia assim uma resposta rotunda TV Alerja TV Alerja ao vivo no Youtube então quem quiser continuar participando acompanhando participar de qualquer maneira vamos lá salve o serviço público salve o projeto nacional salve o povo brasileiro foi bom obrigada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri